parem de fazer os acontecimentos relevantes da semana, ao domingo e à segunda-feira. Por favor. Porque depois nós queremos gravar o podcast e o tema já sabemos que vai estar mais ou menos batido no domingo. Nem me cabe a mim dizer se ela é boa ou se é má. Eu posso gostar, posso não estar, eu não vou sanita, mas reconheço o trabalho que ela fez para estar onde está. Independentemente da minha intenção, é o cara, na maioria das vezes, que decide se eu estou provocando ou não. E nessa decisão que ele toma, pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, da pessoa se sentir culpada como se ela estivesse engatado naquilo. Portugal é um país que eu considero muito mais machista do que o Brasil. O machismo no Brasil é violento e totalmente exposto. Você consegue ser machista tranquilamente se você quiser. Aqui o machismo é velado. Ele é muito mais difícil de se perceber, ele é muito mais difícil de se lutar contra. A primeira vez que eu me senti totalmente bêbada na minha vida foi aqui. Porque eu me senti segura na rua para poder estar totalmente bêbada. Então, eu fico pensando, quantas experiências eu deixei de vivenciar? Eu não quero passar aquela imagem do Brasil, é um país super violento e não sei o que e tal. Porque, dependendo do lugar onde você está, não é. Só que a maior parte do Brasil tem uma desigualdade social tão fodida, tipo, é uma disparidade tão grande, que existem ambientes que são muito oxis e são violentos. Eu viro para pegar o troco do curso da passagem e, quando eu viro, já é um gajo com uma 38 colada na minha testa, viu? E tu sabes identificar que é uma 38. Eu sei que sou uma pessoa privilegiada suficiente na sociedade brasileira para ter sido assaltada e não estar assaltando, sabe? E as pessoas dizerem, eu não tenho um lugar de fala. Pronto, ok, não tens. Então, vou pôr aqui três pessoas com um lugar de fala e, se calhar, três pessoas vão dizer coisas diferentes. E depois, como é que eu fico? Porque vais partilhar tanto que, de repente, ok, eu vou pegar em todas as minhas identidades, enquanto ser humano, e sou a única pessoa que pode falar sobre essas identidades. Ótimo, mas em termos de ação política, em termos de discurso público, nós precisamos de nos entender. E é verdade que existe uma sub-representação, ok, das pessoas para as quais foi criada a simbologia do lugar de fala. As pessoas têm que ter mais lugar de fala. E há muita gente que fala como se estivesse nesses lugares. Eu não tenho coragem de colocar uma criança no mundo como ele está. É por isso que... Entende? É por isso que cada otário é fixe. Porque tu estás, imagina... Já cá está, estás a melhorar a vida de alguém. Já, já, é isso. Não conseguiste que se foda. Olha, é vida. Pior não podia. Não, não, não é isso. Atenção, atenção. Pergunta para uma mulher que já sofreu um aborto, fosse espontânea ou fosse por vontade própria, você olha na cara dela e você vê que aquilo foi traumático. Mas eu percebo que do outro lado, haja a ideia de que estão a matar os seres humanos. A integridade física e psicológica da mulher, em todos os casos, deveria estar... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Achas que o período deverá ser ilimitado? Ou seja, até o dia antes do parto, até o momento antes do parto, a pessoa pode escolher abortar. Porque assim que o bebê sai, não podes matar. Essa culpa, essa coisa visual de ver a criança nascida e tal, não sei o quê, é uma imagem muito mais forte do que ver uma mulher agoniando por uma gravidez que não quer. Isto é uma grande sessão de mansplaining. Como assim? Nuance Não sou eu nós daqui a uns anos, achas que não vais enterrar o teu Ultron? O teu bote? Claro que vais. O bote que o Caste queria ter. A pessoa que tu ia substituir os teus amigos. Não, 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 eu não disse isso, eu não disse que ia substituir os meus amigos e as pessoas que eu gosto muito nesta vida. Ah, era só o resto das pessoas. O que eu ia dizer era, ia descartar o maior número de pessoas que eu conseguisse descartar para ter um robô que me preenchesse tipo a todos os níveis. Porque eu acho que ninguém te preenche a todos os níveis. E se houvesse um robô que te conseguisse preencher a todos os níveis, acho que era uma mais-valia para a felicidade de uma pessoa. Por isso, um robô, no fundo, era tipo um psicólogo. Era uma coisa que te ia fazer bem, nunca te ia tirar nada. Só te ia acrescentar. Isto parece-te uma ideia normal? Não muito. Mas eu respeito. Eu vou dizer uma coisa. Daqui a 30 anos, eu vou mandar um e-mail a Camila e vai-me responder o robô dela. Converteu-se de repente. O robô vai ser algo que já está automatizado a dizer... A Camila não responde por aqui, o e-mail já morreu em 2030. Não, porquê? Porque é vintage. Estás a ver? Tudo é tipo as calças ao alcance. Não, porque a ideia da comunicação é que seja mais eficiente. Vai ser mais eficiente que uma casa. Na verdade, nenhum de nós vai existir, só vão existir os nossos robôs e eles vão se comunicar entre si e a gente já não vai mais fazer parte dessa história. Não, nós estamos vivos. Robôs telepáticos. Tens noção da facilidade que era, meu? Chegavas a casa, tinhas tudo. O que querias naquele dia, feito. Não é uma rotina, não era programável. Chegavas a casa, apetecia tudo. E não é isso, e dizia-te as palavras certas. Sim, acontecia tudo exatamente como estava na tua cabeça. Uma perica-se. Quase. Então, porquê que não pode? Não era muito melhor? Tu tens um dia, estás a ter um dia de merda. O pior dia de sempre. O pior dia de sempre. Lembra-te, não estou a passar de chorar, mas lembra-te um dia mau, estás a ver? Tu estás nesse dia. Está? Está focado? E tens uma coisa na tua vida que te vai dizer a palavra certa que tu precisavas, que tu nem sabes que precisavas, para ficares bem. Ou ficares, tipo, melhor um bocado. Mas aí não era melhor, tipo, fazer um clone teu? Não. Porque o meu clone ia ser tão merdoso como eu. Eu não quero essa merda. Eu quero alguém competente no meu trato. Mas podes modificar geneticamente. Hã? Ou ambientalmente. Podes criar condições para um... Era uma pessoa só precisa comigo. É. E repara, se tu fizesse um clone biológico teu agora, pois, mas se tu fizesse agora um clone biológico teu... E vai-se... Porque as experiências... Vai ser uma pessoa totalmente distinta de ti. Mas neste momento, se fizesse assim, ia ser igual a mim. Mas depois é que a vida ia para um lado. Depois ia diferenciar-te. Claro. Acho que faz mais sentido assim. Quanto tempo é que achas de seres uma pessoa irreconhecível? Uma clona? O teu clone ser irreconhecível. Até a Santana Cato, caralho. Mas achas que... O teu clone... Tu não te puseste, mas achas que o teu clone ia, porque ia só sair o teu lado mau. Não era o teu clone, era o teu diabo. Não era o teu clone, era a tua versão do diabo. Não, imagina isto. Que era... Se eu não fosse adotado, aquela pessoa, sem as condições que eu tive, como é que seria? Ah, isso é um exercício diferente. E esse é o meu clone. Ah, ok. Mas tudo não foi isso que estávamos a dizer. Neste momento... Isso é diferente, obviamente. E tipo, a Camila. Um momento ótimo na vida da Camila, por exemplo, se não tivesse... Ou seja, não sei o que é que se sinto tão bem quanto isso. Conheci de estar há pouco tempo. Nesse, nesse... Imagina, a melhor coisa que te aconteceu na vida, que tu se calhar nem sabes, mas que não te acontecia assim, e tinhas essa... Ou seja, nesse... 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 Ajuda-me. Nesse espaço temporal. Ok. Essa pessoa não tinha essa experiência que tu tiveste, que passas a pessoa que és agora. Como é que seria essa pessoa? Tu ida em aspas, não é essa? Era imaginariosa. Virou-me. Eu acho que é um bocado impossível saber, não é? Porque não é... Não são só as experiências grandes. São qualquer... Qualquer passagem mínima de tempo e qualquer pormenor que aconteça já não vai te levar para o mesmo lugar. Portanto, não sei... Acho que... Sei lá. Mas eu também não... Vocês tomam decisões assim de vida pensando nisso? Não. Não. Mas há um exercício giro de fazer passado uns anos. Imagina, um marco importante da tua... Uma decisão que tenhas tomado na tua vida. Não é fixe passado uns anos pensares como é que... Fiz para Portugal. Como é que seria se tivesses tomado a outra decisão da decisão que tiveste que tomar? Mas há várias, não é? Sim, mas imagina. Mas nunca pensaste na tua vida para trás as decisões que tiveste que tiveste tomar e como seria? Mas a Camila... Eu acho que a Camila pegou num ponto que é interessante, que é tomar decisões de vida. Ah, já. Projetares o teu futuro, não fantasiares com o teu passado. Ah, sim, sim, sim. Isso é só uma estratégia para projetares ou planeares o teu futuro. Não, porque eu já estou a ver que és uma pessoa muito virada para o futuro. Não sou, não falei que eu adoro ficar em casa trancada chorando as mágoas do passado. Camila, chega de só um dia mais rápido. Pronto. Está bom, sim? Mas não quer dizer que sejas uma pessoa agarrada ao passado. Não, eu sou um bocado, sou um bocado. Sim. Mas também, tipo, eu não tomo nenhuma decisão pensando em como aquilo vai me transformar no futuro. As minhas decisões são tomadas na base dos 5-5s, que é tipo, como aquilo me afeta em 5 horas, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos. Dependendo da onde aquela decisão parar, tipo, eu me encorajo ou não encorajo a tomar aquela decisão. Mas é, tipo, uma filosofia só minha mesmo, para me facilitar a vida para não ficar, tipo, naquele overthinking, assim, tipo, com as coisas. E em termos morais? Como assim? Exemplo, eu faço isso. Não sei se alguma vez tinha partilhado contigo, mas eu faço também a regra dos 5-5s. No entanto, em termos de compasso moral... Eu uso... Os 3, já fiz-me o tempo. Isso parecia tirar-me das bermudas, jurou. Ah, não, faz para ti, faz para mim, eu faço para... Como é que este fino me vai afetar daqui a 5 minutos? Vou buscar outro. Exato. Daqui a 5 horas, o que é que vai voltar a agregar? Daqui a 5 dias, estou a relembrar a grande afarda que apanhei há 5 anos. Estou a contar esta história. Ao chegar ao estúdio, eu estava a ser acusado de ser opressor. Mas aqui é que se vê. É aqui que se vê. Quem é o primo de quem? Quem é que é vítima de bullying. Sim, mas pronto, continua. És também a favor da regra dos 5-5s? Dos 5-5s? Dos 5-5s. Não é a ser a favor, aplico-a. E aplico, em termos morais, o que é que o Francisco em criança acharia desta pessoa? Percebes? Porque eu tenho uma ideia de mim na infância, muito pura, então a abstração que eu tenho... Tenho roubada de bicicleta há uns 5 anos. Estou a falar tipo há uns 5 anos, não entende? Não, não, desculpa. Será que era uma... Obviamente que não era eu aos 5 anos, porque a minha representação do indivíduo que eu era aos 5 anos é completamente distinta daquilo que era na realidade. Claro. Tu tinhas pensamentos muito fodidos na altura, bro. Com 5 anos? Sim. Quem é que eu era aos 5 anos? Quem é que eu sou essa merda? Minha, mas... Pois é, já está... Pois é, uma coisa que é engraçada. Tu já falei. Ele já disse imensas coisas. Aos 13 anos foi à missa a pensar a vida, bro. E há, mano, mas isto é fantástico. Tu consegues, Steve, tu lembras desses pensamentos agora? Perfeitamente. Eu com 5 anos não lembro nada. Lembro-me por um carro de terra uma vez, comi terra. As minhas grandes memórias de infância são discursos que eu tenho para mim próprio. Sobre determinada situação. Imagina, pessoas que têm uma memória mais visual lembram-se que aconteceu assim e assim. Eu tenho mais ou menos. Mas, na verdade, é a forma como eu contei aquela história para mim. Faz o que faz. Percebes? Mas sou uma pessoa mais virada para a palavra, se quises assim. Faz sentido isto? Agora faz. Nós estávamos a pensar. Na altura, tu com 5 anos a pensar... Eu para pensar na pessoa que eu era, eu não me lembro... Por onde é que vim? Por que fazes daqui a 5 anos, daqui a 5 minutos? Não, mas faz sentido, faz sentido, faz sentido. Nós estávamos... Posso terminar a linha de... A pergunta já era rebuscada. Agora ainda mais se tornou. Tu utilizas alguma abstração dessas para tomar decisões morais sobre o teu comportamento? Um exemplo de decisão moral, assim? Sei lá. Se... Tem assim, senhor. Tu deste um ao jantar, por exemplo. O que eu posso dizer aqui. Mas depois, se não quiseres, se corta. Não, qual? Falaste de, por exemplo, quando estás com uma pessoa, estás a ver? Por o facto de seres brasileira, tomas algumas atitudes. Isso é tu pensar... É a tua moralidade ali inserida para pensar no futuro? Mas ela está inserida, tipo, não necessariamente no meu futuro. Tipo, eu estou ali a pensar numa cena, tipo... Que é... Pronto. Não vou estar agindo de uma determinada maneira que reforça um estigma que vá ser depois, tipo... Que vá recair sobre pessoas que não tenham, às vezes, os mesmos privilégios que eu. Tipo, ok, eu ainda sou uma mulher brasileira, mas eu ainda tenho cidadania, ainda estou respaldada por uma série de outros fatores, tipo, econômicos e socioculturais, em que estou numa posição ainda de privilégio relativo a outras mulheres que, às vezes, estão aqui numa situação de migração que não é a mais adequada. Então, eu, ao me comportar de uma determinada maneira, as pessoas vão... Tendem, pelo menos pela minha experiência aqui nos últimos anos, a associar esse meu comportamento ao fato, às vezes, de eu ser uma mulher brasileira. E não quero... Então, eu penso nas minhas atitudes para com algumas pessoas, por não conhecer aquelas pessoas o suficiente e não saber se elas vão depois reproduzir esses pensamentos em rodas de amigos e outras coisas que vão reforçar esse estigma para outras mulheres. Mas tu mesmo pensando para terceiros, e diz-me, não sei se eu vou usar uma coisa estúpida, mas corri-me, se eu estiver enganado. Tu mesmo, aplicando a tua moralidade em terceiros, as tuas ações estão condicionadas por causa disso? Estão, não estão condicionadas, tipo, não estão condicionadas a 100%, porque imagina, eu tenho total liberdade de fazer o que eu bem entender naquilo que eu acho que ela vai fazer. Eu também tenho, se quiser agora pegar um bebê e dar-lhe duas calçadas, posso. Mas a minha moralidade é para não fazer isso. Mas imagina, eu não, por exemplo, eu não deixo os meus desejos em relação às coisas de lado, mas eu tento pesar numa balança o que é mais importante, tipo, eu querer fazer uma cena ou as consequências daquilo que eu vou fazer. dentro daquele meio que eu estou inserido. Então, na realidade, colocar numa balança. Tem vezes em que eu taco foda-se e tem vezes em que, tipo, eu penso sobre aquilo e deixo de agir de determinada maneira, mas não... Por acaso, eu adoro essa expressão. Tem vezes em que eu taco foda-se. É, eu tenho essa cena. Às vezes meto mais sonho da lua e digo foda-se. E vou e faço. Foda-se. Sou livre, leve e solto. Não, mas é engraçado porque, para começar, estamos com a Camila. Camila. Estamos com a Camila. Estamos com a Camila. Quem é a Camila, Francisco? Fala o que tu falas bem. E para o micro, preferência. A Camila. E porquê que, atenção, estamos com a Camila e o porquê da Camila estar aqui? Quero essa... Responde a essa pergunta. Responde a essa pergunta, Chico. Claro bem. Eu também quero saber. Também eu. Eu quero saber. Também eu quero saber. A Camila é capaz de corar. A Camila é uma amiga muito querida minha. Ok. Eu já percebi. Que tem um pensamento muito afinado. e uma experiência de vida completamente diferente da nossa. Acho que falar com a Camila é uma experiência enriquecedora. Ok. E, portanto, achei que as pessoas iam gostar de ouvir o que a Camila tem para dizer. Sobre qualquer assunto que surja. Esta semana, os assuntos... Assuntos... Estavam complicados. Eu estava aqui a criar atenção. Mas eu vou fazer um apelo. Ok. Uma prece. Já que estamos no maior podcast religioso do mundo. As pessoas que... As pessoas ou as entidades divinas que governem os nossos destinos que parem de fazer os acontecimentos relevantes da semana ao domingo e à segunda-feira. Por favor. Porque depois nós queremos gravar o podcast e o tema já sabemos que vai estar mais ou menos batido no domingo. Um quarta, quinta de manhã. E um sábado à tarde. Ai. Ai. E haver um caso pedófilo e negra. Ah, depois não posso ser. Tínhamos que ir fazer live. Pô, eu tínhamos que ir fazer live. Era logo o momento. Caso, tipo, o cardeal português apanhado de uma orgia. Mas isso ligava uma sirene qualquer, bro. Uma coisa maluca. Em vez de ser azul e vermelho. Com crianças adotadas pela igreja. Aí, oh, bro. Aí, oh, bro. Aí, oh, bro. Aí, oh, bro. Aí, oh, skate. Por isso, sabes? Uma coisa dessas. Era a rampa de sucesso. Eu acho. Sabes quem é hoje? Eu posso só dizer esta merda. Eu não hoje disse-se de chamar minha mãe. Por causa da cena que eu vou dizer do banner. Do outdoor. Por isso assim. A melhor coisa que me podia acontecer era alguém ter um acidente. Mas não se aleijar. Foi o que eu disse. Não se aleijar. Mas alguém bater no... Tipo, bater as carros batiam. Estás a ver? Porque um abrandava para ver e um carro atrás batia e outro batia. Ninguém se aleijava. Atenção. Não quero que ninguém se aleija. É só chapa. Para ver um banner que tu vais colocar na borda da tua estrada. Sim. Ou que te convidaram. Sim. E, tipo, os carros. Alguém vai... Abranda. Estás a ver? Carro acena. Pumba, pumba, pumba. Há trânsito. E na notícia aparecer motivo e eu... Sim. Isso acho que era a melhor merda que puder acontecer na minha carreira. Sim. E a minha mãe disse logo... Primeiro passava-nos sempre. Tu és o diabo. Tu és o diabo. Sai daqui. Mas não percebeu. Mas acho que era... Era só isso. Pronto. Vamos para o podcast. Só querias partilhar o posto. Só querias partilhar. A reação da tua mãe. Foi a única coisa interessante que se passou esta semana. E a reação da tua mãe? Não, começou logo a chorar. Disse logo a mãe. Está a ver. Moralidade, não é? Não. Pronto. Portanto, fica a prece feita. E vou ao tema que proibi como opressor há pouco. Porque eu já ias falar disso. Quando eu elenquei os temas da semana, basicamente... Eu gosto de que és tu sozinho elencar os temas. Quando eu elenquei... Não, não há Camila. Ah, Camila. Desculpa. 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 Não, é que num primeiro momento... Eu estou agradecido. Desculpa, Francisco. Desculpa. É que num primeiro momento ele me chamou e falou olha, não quer participar. E eu pensei, mas eu vou falar o quê? Qual é a minha relevância? Aconteceram estas coisas e pronto, está-se bem. Ainda esta semana aconteceu uma coisa. Pronto. Porque eu já tinha falado contigo antes. Só que esta semana é que formalizei. Ok? Porque acho que são temas nos quais tu podes dar uma perspectiva particularmente diferente. Ok? Falávamos aqui do estigma da mulher brasileira e houve um caso com a Anitta e não precisamos de ir à Anitta. Percebes? Porque há um estigma com a mulher brasileira. Sim. E há toda uma série de visões diferentes sobre o caso. Sim. Mas se pudermos ir à Anitta durante 30 segundos. Vamos à Anitta durante 30 segundos. Só para o corte. Vamos lá. Só para o corte. Não, só para a Tamanã, não é? Só a Anitta. Porque a Anitta acho que é importante falar da Anitta, sendo que é o que desencadeou neste tema. Como é que a Anitta veio à tona, assim? Porque, porque... No tema? Rock in Rio. Rock in Rio. E eu vi aquilo mais de um ponto de vista artístico, propriamente o Francisco que viu de um ponto de vista mais sociológico. Sim. Eu vi daquilo de um ponto de vista artístico e vi pessoas rebaixarem uma artista pelo facto de ser uma pessoa extremamente, tipo, sexualizada, digamos assim, percebe? Ou seja, a Anitta tem a... Pá, eu não estou a dizer que é a melhor artista do mundo. Tipo, nem me cabe a mim dizer isso. Nem me cabe a mim dizer se ela é boa ou se é má. Eu posso gostar, posso não gostar. Eu não gosto de Anitta. Mas reconheço, tipo, o trabalho que ela fez para estar onde está. Mas tu rebaixares artisticamente uma pessoa, o valor artístico de uma pessoa pelo facto daquela pessoa ali. E tu achas aquela pessoa demasiado gostosa, que é o que acontece, acho que isso desvirtualiza tipo o resto. Estás a ver? Porque ela pode fazer a melhor coisa de sempre. Ela podia agora começar a cantar tipo Whitneyville, se tentas ver? Ah, mas é porque é muito... É a Anitta, é brasileira, é gostosa. Tança muito, mostra o rabo. Abana bem o rabo. Tipo, aquilo ali é má. Mas isso está a dar uma perspectiva sociológica. Não sorte. Sim, mas... Ok, agora passo para ti, então. Vai. Não, 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 não. Vai, Valeta. Tu estás mesmo. Tu hoje estás mesmo. Está, 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 está. Está, 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 está. Eu já não falava com pessoas há muito tempo, já não saí de casa, eu estava fechado em casa. Estou fechado em casa há uma semana. Sim, desculpa, não, mas... Ok, esta parte é mais de uma questão... Já percebeste porque é que a Anitta deu o... Não, percebi, mas o que é que... A atuação da Anitta despolutou muitos sentimentos nas pessoas. E há alguns deles muito maus. Tipo, vou dizer, comentários que eu vi, puta, porca, badalhoca, estás a ver? Tipo, por uma performance artística. Assim, no Brasil, tipo, já aconteceu com outras artistas, tipo, a Luísa Sonza, em que ela hoje em dia só se apresenta com roupas todas fechadas e não sei o quê, porque já acusaram ela de não ser, tipo, de não ter nenhuma relevância artística no Brasil e que a carreira dela era feita por causa do que ela mostrava visualmente, tipo, de como ela se mostrava, como ela mostrava o corpo, né? E eu acho que essa questão não tem muito só a ver com a Anitta, assim, mas acho que qualquer mulher que produz alguma coisa e que tenha o corpo minimamente exposto nessa produção artística vai estar fadada a ter que lidar com esse tipo de comentário sempre. Eu vou dizer isto, é a primeira vez que eu digo isto aqui, é uma palavra que eu não gosto de nada, mas isso é o patriarcado. E eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porquê. O Tupac. Quer que tu gostes, quer que tu não gostes do Tupac. É um artista extremamente relevante. Extremamente relevante. Se eu te disser, a qualquer um de nós, a primeira imagem, se calhar agora vai e vai, mas a primeira imagem do Tupac, eu vou dizer como é que eu vejo o Tupac, se fechar os olhos, calças brancas de ganga, estás a ver, trunco nu e a puta de uma bandana na cabeça, ao contrário. Isto é o Tupac. É a imagem visual do Tupac versus imagem artística. Como é que o Tupac se apresentava? Um corpo sensualizado. Exatamente. O que eu estou dizendo, Bruno? Sim, sim, sim. E a imagem de marca do Tupac era um gajo, é um gajo sexy. O Tupac é um gajo giro, estás a ver, tem um bom corpo, mostra o corpo de uma forma tipo apelativa para o público, masculino, feminino, o que for. E isso é visto tipo fixe. Tipo, quando é que ele já chegou? É tipo, até enaltece as pessoas, muitas vezes, tipo, é, olha, o quão versátil ele é, não é só a música, ele faz, depois faz filmes e é modelo e é isto e é aquilo. A Anitta já não é bem assim. Mas repara, vou puxar um abraço à minha certinha, perdoa-me, Castro. E perdoa-me, Camila, por ser um homem a falar de feminino. Tu não precisaria. A história do patriarcado é mesmo essa? Porque a mulher que provoca, em teoria, o homem é julgada socialmente. Sim, sim. Por isso é que tens o corpo tradicionalmente tapado. Porque o turno do zelo pode ser uma provocação para o homem. Para o nariz também. E aí o ônus. Mas a cena é que não é nem sequer a mulher que define que é uma provocação. Tipo, é uma cena que qualquer coisa que você faça, tipo, vai estar, vai ter um leque ali de interpretações que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você queria fazer no primeiro momento. Ou seja, nem sequer definir se aquilo era sexualizar o corpo ou não era, não, tipo, nem sequer isso é um poder que eu tenho. Tipo, isso é um poder que tá sempre ao lado de vocês, sabe? Assim, então, não sei, é uma cena complicada. Isso também é problemático. O poder de sexualização do teu corpo não está. Porque há entidades que instrumentalizam, nomeadamente mulheres, para isso, não é? E exercem algumas coerções. Mas sexualizar o corpo de uma pessoa não é errado, ó? Não, não sei entender o quê. E eu olhar para uma rapariga ou para um gajo e dizer, sabe? Não é errado quando você não cruza a linha tênue de ser desrespeitoso. Tipo, porque eu acho, por exemplo, sexualizar as pessoas, se você tem algum tipo de interesse nelas e se aquilo tá acordado... Tipo, quando você tá flertando com alguém e você tá sexualizando alguém ao flertar com alguém também. Tipo, existe uma linha ali que você sabe que não se cruza ou que se cruza, mas que aquilo tá subentendido ou entendido entre duas pessoas. Mas agora, o problema é quando isso tá fora, tipo, da tua escolha, entendeu? Eu percebo, mas imagina, eu posso olhar para uma Adele, você sabe? E achar a Adele extremamente, tipo, a Eva Green, o que acontece comigo. Acho que a Eva Green é, tipo, é fantástica, estás a ver? Tipo, das pessoas mais giras que eu vejo até hoje. Eu posso olhar para ela... Transição muito rápida da Adele e da Eva Green. E, tipo, sexualizar a Eva Green na minha cabeça das formas mais, tipo, da forma que eu quiser, tá na minha cabeça. Se eu não verbalizar isso para ninguém, posso verbalizar para o ar, mas se eu não disser isso a ninguém, ninguém sabe, tá na minha cabeça. Agora, eu fazer um juízo de valor da Eva Green somente por ela, tipo, me chitar, o que acontece, isso aí é que é o errado. Eu acho que sexualizar alguma coisa, se calhar posso estar errado, mas eu acho que tu sexualizares, seja quem for, isso não é errado, tu não controlas isso. Tipo, tu achas tesuda, não achas tesuda. Achas tesuda, não achas tesuda. Acabou, estás a ver? E pensar, ai, o que é que eu vou fazer com esta pessoa, estás a ver se pudesse. Tipo, isso é o teu cérebro, não és tu, não é, tipo, uma coisa que tu controlas. Tu verbalizar isso, já controlas. Tu fazes um juízo de valor dessa pessoa por essa pessoa ser isto, isto e isto, é é que já controlas, estás a ver? É por isso que eu acho que sexualizar, já, eu sexualizo tanta gente, tipo, e nunca na minha vida fui desrespeituoso para essas pessoas, acho eu, estás a ver, ou pelo menos nunca me disseram isso, se calhar já fui, mas nunca me disseram, acho que não, espero nunca ter sido. Mas até pode ter havido vezes em que foste e até percebeste e aprendeste isso. Isso fez parte da minha socialização enquanto homem, meu, hétero, percebes? É perceber que determinados comportamentos que me foram ensinados e naturalizados, nomeadamente na adolescência, tipo, 13, 16 anos, não eram fixe, meu. Eu acho que não percebes? Estou percebendo, estou percebendo. Tipo, vou dar-te um exemplo, eu lembro-me de estar na sala de aula, ok? E eu estava num canto, afastado, numa ilha, era o gajo que não tinha ninguém ao lado, lá ao fundo, por que será? Não tenho certeza. Olha sózinho, ok? E depois, tinha uma carteira vazia ao meu lado, tinha a coxia, o corredor, e tinha uma carteira do outro lado, ok? Uma coxia, não sei se dizer. É assim que se chama a escola, não importa. Tinha... Aqui é uma coxia. Pois é, irmão. É o corredor entre as carteiras na sala de aula. Ah, ok. Nossa, que específico. Só espaço. Entre uma carteira e outra. É uma coxia. É uma coxia, pronto, é uma coxia. E quando uma amiga minha, das minhas melhores amigas naquela altura, ok? Muito querida, uma pessoa, pá, porque eu tinha mesmo um carinho muito grande. Estava a passar, há um colega nosso, que estava na coisa à frente, que lhe dava uma chapada no rabo, ok? E eu só me ri na altura. Ah, estou a perceber. A minha reação, aquilo estava perfeitamente naturalizado. Entendes? Naquele momento em específico, fosse por razão, fosse. Porque se calhar havia uma tensão entre eles. Ok, mas... Não era bem assim. Aquilo que eu estava a ver, era só uma situação de assédio. Sim. Sim, ok. Sobre a qual não emiti nenhum julgamento, nem agi. Não, e o julgamento que tu fizeste, fechaste piada. Sim, sim. A lá de a ver... Sim, mas há um julgamento, não é mesmo? Tu não tens nenhum... Tu ficares, tipo... Não sei se concordas. Tu ficares apático. Ou não tens nenhum tipo de emoção sobre alguma coisa que está a passar à tua frente. É uma coisa. Tipo, tu... E não estou a acusar, não. A criticar, não é? Mas tu rires de uma situação, se fores no hino, estás a ter uma reação. Estás a aprovar, de certa forma, aquilo que aquela pessoa fez. E isto, se calhar, agora, tipo, eu não me lembro, não me recordo, mas tenho a certeza que isto já aconteceu comigo também. Tu metes... Uma situação... Metes de contextos, brô. Sobretudo quando és maior, foi desse tipo de futebol, brô. É um contexto muito macho, macho, macho. Mas repara, essa é uma ação ostensiva. Eu vou perguntar à Camila. Imagino que seja esta a experiência da Camila. Não é mesmo... Imagina, num espaço apertado, numa discoteca, não é mesmo somente que ao passar por ti, te põem a mão na anca. Nas costas. Então, já me aconteceu... Olha, isso é uma coisa que não muda de um país para outro. O quê? É sempre igual. Não muda de um país para o outro. É, tive essas cenas com a minha altura, é sempre igual. Complexo também. Somos básicos. Não adianta, é sempre igual. É internacional. Imagina, já me aconteceu, mas eu sempre fui uma pessoa muito bocuda. A minha família sempre foi uma pessoa que falou, muito bocuda é tipo, que manda vírus, sabe? É, esfugosa, cara podra. É tipo, da volta que ela em mãos queixas. É, tipo, pronto. E aí... Bocuda. Bocuda. E aí, o que que se passa? A minha família de pai de mãe, principalmente, são, em grande maioria, mulheres. Eu fui criada, em maioria, por mulheres. E não existe nenhum tipo de tabu na minha casa sobre absolutamente nada. Então, as coisas sempre foram muito faladas, assim. Então, eu quando cheguei numa altura da vida em que saía e tal, eu mandava vir, sabe? Tipo, mas eu mandava vir acompanhada de amigos homens. Não mandava vir enquanto estava sozinha. Nunca pensaste que isto, isto, eu já penso, acho que às vezes, por exemplo, já vi casos de pessoas, por exemplo, a rapariga reclama e depois acontece que, sem tu pensares nisso, estás a ver, estás a meter aquele rapaz que tu tiveres, ou aqueles dois rapazes, numa situação muito desconfortável. Tipo, não, mas, não, atenção, isso acontece muitas vezes. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu senti-me extremamente desconfortável. Tipo, atenção, ela também sentiu-te desconfortável. Mas, automaticamente, puxa-me para uma situação também de desconforto, porque eu vou mandar vir porque tu estás aqui. Então, passa, passa, automáticamente. Estás a me envolver, automáticamente. Estás a me envolver numa coisa que eu não quero estar envolvido. Eu acho que numa situação de medo, assim, tipo, imagina, eu estou com os meus amigos e passo numa situação dessa, em que um outro cara vem e passa a mão em mim, não é uma questão de eu querer envolver os meus amigos, é uma questão de sentir medo pela minha integridade física e recorrer para pessoas que eu sei que seriam, tipo, seriam respeitadas numa situação em que eu não estou sendo. Então, tipo, não é que eu queira colocar ninguém nessa situação, é que eu quero desesperadamente sair dela. E para sair dela, eu preciso que a pessoa do outro lado esteja lidando com alguém que minimamente existe um respeito. E nesse caso, se uma pessoa, um cara, passa a mão em mim, claramente ele não me respeita, mas ele não vai passar a mão no meu amigo. Ou seja, existe uma relação de respeito ali no poder entre essas duas pessoas que eu vou recorrer àquela pessoa que eu sei que me defenderia, não para colocar ele numa situação. Eu também não gosto do fato de ter que recorrer a um cara para isso, tipo... Sim, eu só estava a dar uma... Isso aí, claro, é legítimo, sabes que é a mesma coisa, se eu estiver desconfortável, se eu estiver o francês já me aberto, o francês, tipo, nem vou pensar, olha, o francês também vai ficar desconfortável. É uma coisa de ter quem confias. Já, pronto, ok. Tipo, eu não... Nunca me aconteceu de ter que chamar ninguém desconhecido, mas eu sei que isso acontece todos os dias em vários lugares, de você ter que recorrer e não... Imagina, você não vai querer recorrer, eu nunca na minha vida, sei lá, se tivesse uma amiga e um amigo, né, uma amiga que se identificasse como mulher e uma amiga que se identificasse como homem, estavam ali os dois e passo para uma situação dessa, eu não arrasto a minha amiga junto comigo, eu recorro para aquela pessoa que se identifica como homem, porque eu tenho que olhar sobre a perspectiva da pessoa que está invadindo o meu espaço. Essa pessoa que está invadindo o meu espaço, se ela não me respeita, ela também não vai respeitar a minha amiga. Mas a dimensão é muito física. Mas existe uma chance dela respeitar um outro cara. Não sei se deu para entender, assim, tipo... Sim, sim, sim. Eu vou recorrer àquilo que me parece mais seguro, porque é uma questão de integridade física ou integridade, tipo, psicológica, enfim. Pois é, isso que eu estou... Isso é um processo mental que tu tens com base no medo físico. Sim. E achas que o respeito entre, imagina, o potencial agressor ou a pessoa que te está a incomodar e a pessoa que vais chamar é importante? Imagina, estavas com o Castro na rua e a pessoa que te incomodava claramente era superior fisicamente a vossos dois combinados. Ou, mas é uma coisa, é assim, eu tenho mais de 35, a Camila tem mais de 20. Nós juntos fazíamos... Meio gigante, não é isso que eu estou a perguntar. Ah, é uma coisa. Assim, eu não sou muito grande, a Camila é muito pequena. Se apareceu num gajo com 1,90. Olha aí a segue de macho. Como é que você é? Aquela era uma pessoa claramente superiorizada. Estava a fazer matemática, bro. Era o After Beyond, o The Mountain. Aí, bro. O The Mountain passava. Eu irava para a Camila e fazia como se faz aos ursos. É fácil de morrer. Mas a pergunta não é só isso. É que eu acho que cada situação é uma situação, mas no geral, de coisas que eu já experimciei, de coisas que já ouvi, amigas minhas, conhecidas, pessoas da família experienciarem, a gente acaba por... E eu não acho certo ter que recorrer a outro... Tipo, eu acho que deveria ser no mínimo respeitada para isso nem acontecer num primeiro momento. Evidente, claro. Né? Tipo, essa situação é muito longe de ser uma situação ideal, né? Mas das experiências que passei e que conheço de outras mulheres, no momento, a primeira coisa que você quer é garantir... É pedir ajuda. Tipo, isso se você não se sentir equada por se sentir algum tipo... Por se sentir alguma vergonha ou se sentir alguma culpa ou se sentir... Porque existem esses momentos em que você se sente culpada por aquela invasão que você sofreu e você não vai procurar nenhum tipo de ajuda em outro lugar porque você também se sente um bocado envergonhada e culpada por aquela situação. A pergunta era se esse respeito vem da dimensão física, percebes? Ou da dimensão simbólica de ser um homem? Era aí que eu queria chegar. Eu acho que vem da dimensão física. Porque se for a dimensão física é muito difícil de ultrapassar em termos sociais. Eu acho que faria muito porque eu sou uma pessoa pequena. Então, para mim, qualquer pessoa é muito ameaçadora. Por isso é que eu fiz uma redução ao absurdo. Por isso é que eu perguntei. Um gajo que tem 180 quilos, 2 metros de ideias, percebes? Para mim não faz diferença. Não faz diferença. Mas é a ideia só de pedir ajuda. É a ideia desse tamanho. Claro que se eu precisar sair na mão com alguém, eu vou sair na mão com alguém. Se eu achar que consigo me defender, eu vou me defender. Sair na mão. Mas, tipo, obviamente que se eu acho que consigo me defender, vou me defender. Mas, na maioria das situações, te garanto que a gente tem plena noção de que a gente não consegue se defender. Sabe assim? Sim, sim, sim. Não é isso que eu estou a pôr em causa. É mesmo só de onde é que parte. Porque se for o problema da ameaça física, se aquilo que te protege, na tua perspectiva, ok, for a ameaça física, isso vai ser muito difícil resolver em sociedade. Porque ameaças físicas há imenso. Sim, mas nesse caso é de onde não tem a ver com ameaça física. Se for a questão simbólica, da masculinidade. Sim. A questão é mesmo essa. Se for a masculinidade, ótimo. É mais fácil de resolver. Eu acho que é tu reconheceres, sei lá, é a mesma coisa que se estiveres num país diferente, se precisas de ajuda, vais tentar, tipo, se vires que há ali um sítio português, há ali um café português, tu vais pedir ajuda ao português, estás a ver? É tipo, tu reconheceres os pares. E ela reconhece que um homem, estás a ver, por muito que me partisse todo, é meu par de certa forma. E ela vê, olha, como ele é homem e o outro é homem, se calhar o tratamento é diferente por serem homens e muitas das vezes é. Na maioria das vezes é, tipo, a gente é ensinado isso de todos os lados, desde que a gente é pequenininho, a gente é ensinado de que, na realidade, esse respeito mútuo entre homens existe muito mais presente do que entre homens e mulheres. Tipo, sei lá, existe uma relação de poder que vem, acho que, desde sempre, em que é mais fácil, sei lá, você imaginar dois homens entre si acalmando uma briga ou sentando a mão um no outro, do que duas mulheres a fazer nisso, do que uma mulher e um homem, tipo, nesse caso. É considerar essa coisa mais binária aí, né? Depende. Eu acho que não temos conhecimento de causa suficiente para falar sobre isto. Imagina, é o que eu estava falando... Tu não estás em todas as brigas que existem, né? Pronto, mas é o que eu estava falando para o Chico. Já está mesmo, está-se apropriado a palavra brigas. Porque a Camila há pouco disse bocuda e a minha expressão preferida é bocuda, taco foda-se e sou briguenta. Sou briguenta, eu falo que eu sou muito briguenta. Briguenta? Briguenta. É tipo... Só quero amar confusão. Então, mas é um briguenta, mas não é briguenta fisicamente, é o briguenta, tipo, de discussão mesmo, de estar discutindo. Diz-me uma coisa, tu disseste há bocado, tu sentes, tu disseste, muitas das vezes eu sinto-me culpada por aquele caramelo, estás a ver, invadir o meu espaço. Porquê é que tu te sentes culpada disso? Eu acho que tem uma... Ainda hoje é muito presente, tipo, eu me considero uma má feminista. Porque eu nem sempre me manifesto sobre as coisas da maneira que eu acho que eu deveria me manifestar. Tipo, então, é por isso que eu até falei que eu não... Quando o Chico me chamou pra falar sobre, enfim, os temas de hoje, eu até pensei, tipo, meu, que lugar de fala eu tenho pra isso? Tipo, eu tenho experiências pessoais e experiências de pessoas que conheço, mas não sou nenhuma especialista no assunto. Tipo, o máximo que posso dar aqui é um parecer de como eu vivo essa cena. Tirando religião. Como assim? Sim, mas a nível de sentires culpada. E eu acho que a culpa, ela existe, porque imagina, tipo, é sempre associado a essa coisa do homem ter um poder de se sentir provocado ou não, independente de eu achar que estou provocando ou não. Tipo, o querer provocar ou não, independentemente da minha intenção, é o cara, na maioria das vezes, que decide se eu estou provocando ou não. E nessa decisão que ele toma, pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, da pessoa se sentir culpada como se ela tivesse engatado naquilo, como se ela tivesse dado um motivo praquilo. Que é aquela mesma cena do tipo, ah, uma mulher foi assediada na rua porque ela tava usando uma roupa curta. Essa cena, tipo, tem muitas coisas, tipo, mesmo na minha vida, na vida de mulheres que eu conheço, que nunca foram denunciadas, nunca foram, tipo, colocadas à mesa. Porque existe um fator culpa muito grande, ou um fator vergonha muito grande, que vem dessa construção toda de que eu, pra um cara reagir assim a mim, eu estou dando um motivo. Tu achas que pode, isso é uma coisa muito estúpida, mas tu achas que pode ser só o fator, obviamente depois entra a parte psicológica, mas eu até acho que isso existe mais em casais do que propriamente outra coisa. Ela parte do terror psicológico que um homem mete sobre a mulher, também pode acontecer e vice-versa, obviamente. Mas, por exemplo, em coisas casuais, estás na noite, estás no esplanado, o que for, o físico, ou seja, dando este exemplo, por exemplo, o bullying na escola. Como é que funciona? Mais ou menos, tipo, tens aquele gajo que é mais cromozinho, mais fininho, depois tens os outros que têm mais força sobre aquele. Então, aquela, vai sempre haver um certo domínio daquele grupo, daquela pessoa sobre a outra, estás a ver? E essa pessoa não pode fazer nada porque vai sempre apanhar, se assim for. Isso acontece, ou seja, para vocês, mulheres, nas casas mais para ti, ouvi-me, estou falando mais para ti. Tu sentes, tipo, a partida que, em última instância, ou seja, eu quando estou a falar com um homem, estás a ver, com um gajo, se me deres a acertar com ele, eu nunca penso que vou levar, estás a ver? Penso-se-me porque, tipo, estamos a falar de discutir. Isso passa-te pela cabeça? Tipo, se tu estiveres a discutir com um gajo, em última instância, com um fluxo físico, pode acontecer assim muito rápido? Eu acho que quando eu era mais nova, já chegou a passar, sim, mas depois, eu acho que a gente vai selecionando um pouco os meios que a gente está, onde esse tipo de coisa já fica, parece um pouco mais afastada, parece um pouco mais afastada de acontecer. Mas isso, de novo, é a minha realidade, eu sei que não é a realidade, às vezes, da maioria das mulheres, porque eu ainda estou num nicho de pessoas que consideram que, tipo, já são minimamente responsáveis com esse tipo de assunto. Então, eu sei que se eu, por exemplo, começar a discutir, estou numa, sei lá, fomos aos maus hábitos de noite, não sei o que, estamos todo mundo lá, e começo uma discussão com uma pessoa, com um cara, sobre uma coisa qualquer, não me passa pela cabeça que ele vai vir pra cima de mim. Mas eu não excluo nunca a possibilidade. Então, tipo, eu, às vezes, eu corto a conversa meio, tipo, às vezes, sabe, dou a razão, sabe, pode ser uma discussão sobre um assunto totalmente tosco, assim, mas, às vezes, eu quero muito colocar um ponto na mesa e eu, tipo, só recuo e falo, olha, não vale a pena, tipo, às vezes... Porque eu acho que é uma coisa que nunca está excluída, assim, tipo, sem saber o background da pessoa, assim, eu acho que é uma coisa que nunca está fora de questão, sabe. Mas, de novo, eu venho de uma posição que eu sou totalmente traumatizada, porque eu já fui assaltada muitas vezes, e, tipo, já passei por várias situações em que eu sempre tenho muito medo. Tenho amigas minhas que, cara, eu, por exemplo, estou aqui há dois anos e meio e não pego outro carro a um metro depois das nove horas da noite. Nunca. Absolutamente nunca. Não ando sozinha na rua de noite. Nunca. Tipo, sei que posso fazer isso, que é muito mais tranquilo do que era, por exemplo, onde eu morava, mas não faço porque o meu medo é muito maior, tipo, do que a minha vontade de estar na rua. Então, tem muita coisa que também vem, ou às vezes, do trauma, ou às vezes, tipo, é o que eu falei, a realidade do Brasil é totalmente diferente da realidade daqui, tipo, para as mulheres, principalmente. Se você perguntar para brasileiras e para brasileiros aqui também, o que eles mais gostam de estar morando aqui, na Europa, é a segurança. Vão sempre te responder isso. Porque, mesmo eu já estando aqui há dois anos e meio, os outros 23, 24 anos da minha vida foram, debaixo de uma realidade totalmente diferente, que me causaram muito medo, me causaram muito trauma, e hoje eu ainda não consegui me livrar, tipo, cruzar a linha desses medos para estar na rua andando sozinha de noite. E é uma coisa que tu queres fazer? Ou é uma coisa que tu simplesmente estás te cagando? Tipo, imagina, ultrapassares esse... É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, porque imagina, a primeira vez que eu me senti totalmente bêbada na minha vida foi aqui. Porque eu me senti segura na rua para poder estar totalmente bêbada. Então, eu fico pensando, quantas experiências eu deixei de vivenciar, ou mulheres que eu conheço deixaram de vivenciar em maior ou menor nível, por esses medos e traumas que vão sendo, às vezes, nem pela experiência específica daquela pessoa, mas por todos os relatos e coisas que são bombardeados diariamente em cima de você, que você começa a criar medo com determinadas coisas. Então, tipo, imagina, o medo de andar na rua é um medo que eu quero superar. Por exemplo, no São João. No São João, eu apanhei um metro depois da meia-noite para encontrar com você. E isso, para mim, foi uma coisa incrível. Tipo, é um feito... Histórico na vida da Camila. Histórico na minha vida, em que... E eu me considero ainda uma pessoa muito medrosa, porque tem pessoas que... Tem muitas mulheres que, cara, ok, vai, dá-lhe. Tipo, é correr o risco, tem que ir e tal. Eu não sou uma pessoa que mete muita cara a tapa, sabe? Estás a ver aquela cena de correr o risco, bro? É que isto... Eu juro-te, mano. Eu não... A cena é essa. O risco vai sempre existindo, entendeu? Não é ter empatia. Não é não ter empatia, desculpa. É não me entrar na cabeça. Percebes? Não é, tipo, eu tenho empatia por ti, por todas as pessoas que têm esse medo. Mulheres, neste caso. E homens também, mas falando porque tu é... É por ser mulheres neste ponto, estás a ver? Obviamente, se um rapaz está sempre a ser assaltado, vai ter medo, eventualmente. Mas eu não... Eu tenho empatia, mas não consigo, tipo, conceber isso. Tipo, imagina eu... Hoje, quando tem que... Quando já escureceu e eu ainda estou a andar para casa e tal, não sei o quê, eu ando com as chaves no meio dos dedos. Ainda hoje. Tipo, é uma cena que eu me habituei a fazer antes. E sei que tem várias mulheres que vão aqui assistir esse episódio que vão conseguir relacionar com isso, seja com as chaves, seja com outra coisa. Tipo, pelo menos... É que aqui eu... A maioria das mulheres que eu conheço são brasileiras. Tipo, eu acabo por ficar no nicho dessa... Pronto, da minha naturalidade ali, mas... Do meu país natal, no caso. Mas já aconteceu várias vezes, tipo, entre grupos de mulheres, não sei o quê, a gente compartilhar pequenas dicas de sobrevivência na rua, sabe? Assim, tipo... Sei lá, spray de pimenta ou spray de... Ai, como que é o nome daquele... Que faz chorar? É, não, mas é que tem pimenta e depois tem um... Não, não é. Ah, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, mas pronto, que ensina, tipo, você a fazer essas cenas caseiras e tal. Porque, por exemplo, no Brasil, o spray de pimenta é considerado arma branca. Você não pode ter com você um spray de pimenta. Então, imagina, você tem que achar... Outras maneiras, outras maneiras... Que são, tipo... Que não vão configurar nenhum tipo de crime na sua defesa, entendeu? Pra se defender se alguma coisa aconteceu. Mas aí é esse mindset, que eu não... Porra... Eu já entrei num Uber, desgraçado. Desgraçado. Tá sabendo? Já entrei num Uber, tipo... Entrei num Uber, vim pro lugar e me tivesse a mão e disse, tá, é uma casa. E fiquei... Mais que uma vez. Mais que uma vez. E cheguei cá. Olha, você tem os contatos de emergência do Uber configurados? Que contacto? Eu não tenho um contacto de emergência. Eu vou falar pra você, a maioria das mulheres que eu conheço tem o contacto de emergência do Uber configurado. O que é o contacto de emergência? São dois, três contatos pros quais você manda a tua localização em tempo real. Do Uber. Ou o... Ou a... Isso é ficha? Pronto, a descrição do Uber. Eu, por exemplo, tenho a minha mãe, a minha irmã e a minha melhor amiga até hoje. Hoje em dia, eu não sinto tanta necessidade de mandar. Mas já houve alturas da minha vida em que era chamar o Uber e logo mandar direto... E eu nem sabia que isso existia. Isso existe. Isso existe. Se vocês procurarem no aplicativo, vocês vão ver que existe uma opção de contato. Isso é fixe, mas ao mesmo tempo é mesmo creepy. É tipo, é fixe a ver? É fixe a ver isso? Bom, mas... Mas nem é isso. Imagina, para teres isso, tens que informar sempre... Imagina, o problema disto tudo é haver esta necessidade. Imagina, tu teres que... Por exemplo, a Camila ter... Sempre que tu apanhas um Uber a sair da noite, por exemplo, a tua mãe, a tua irmã, a tua melhor amiga são notificadas que tu... Mas isso é uma coisa muito comum. Nós gajos é assim, no dia a seguir, se as pessoas não chegam nos notificados, no dia a seguir acordamos e dizemos, olha... Não, mas entre nós, entre mulheres é muito comum, tipo, ah, deu já meia hora, a pessoa não notificou que chegou em casa, que não falou, a gente liga, a gente quer saber se chegou em casa bem, se trancou a porta, se já está dentro de casa, se alguém sabe onde essa pessoa está. Então, por exemplo, pelo menos na minha família, entre eu, a minha mãe e a minha irmã, nós sempre sabemos onde uma ou outra está. Por exemplo, eu quando saio na noite mesmo aqui no Porto, às vezes mando, deixo a minha localização em tempo real, seja, por exemplo, para a minha melhor amiga ou para a minha mãe, ou... Porque sim, tipo, está lá, a localização está lá, fica lá por oito horas ou fica lá por 24 horas. A minha mãe, às vezes, nem sequer vai abrir, vai ver, porque aquilo já é, tipo, a meio da madrugada e tal. Mas aquilo é uma segurança que você tem sabendo que o risco nunca vai deixar de existir, sabe? Assim, tipo, é mais ou menos isso. Mas tens aplicações que te fazem isso? Tipo, amareando-te mesmo? Mas tu já passaste por experiências traumáticas? Muito, muito traumáticas já. Eu já fui... Pelo menos, pelo menos, tens lugar de fala? Não. Era só para me dizer. Continua agora. Não, mas já me aconteceu, tipo, num sábado, sete horas da noite, estar a apanhar alto o carro. Aqui ou no Brasil? No Brasil. E, assim, eu não quero passar aquela imagem do Brasil é um país super violento e não sei o que e tal, porque, dependendo do lugar onde você está, não é. Só que a maior parte do Brasil tem uma desigualdade social tão fodida, tipo, é uma disparidade tão grande que existem ambientes que são muito X e são violentos por conta dessa disparidade sócio-econômica, tipo, não é... Por exemplo, já houve uma vez em que fui assaltada em que não quis fazer a denúncia porque ao olhar a situação de fora consegui entender da onde a outra pessoa vinha, sabe, assim, tipo, de que... Desespero. É, tipo... Depois de perceberes a situação só eu pedi, se calhar, até davas. Tipo... Não, não, não nesse sentido, tipo, é no sentido de, tipo... Mas é tudo mesmo está ali. Você sofreu... Você foi assaltado, pronto, ponto. Você tem a opção de denunciar ou você tem a opção de não denunciar, tipo, e eu acho que daí, imagina, já fui assaltada, sei lá, umas cinco, seis vezes e parte dessas vezes em que fui assaltada não denunciei porque eram roubos, tipo, menores em que você consegue ver que a pessoa está mesmo desesperada, tipo, por alguma coisa e depois isso está relacionado não só a desesperado para comer, mas também a situação socioeconômica das pessoas coloca elas numa faixa ali de vulnerabilidade também relativa, por exemplo, o consumo de qualquer coisa que seja viciante. Claro, mas isso depois criou um ciclo de viciência social. E depois isso... Exatamente, isso é um problema geral, não é um problema, tipo, de eu ter sido assaltada. E tu és assaltada por pessoas que precisam de... E eu não quero... E até só, eu não estou botando um estereótipo porque você não sabe quem é que vai vir ou se vai vir ou o que que é, mas, por exemplo, sei que sou uma pessoa privilegiada suficiente na sociedade brasileira para ter sido assaltada e não estar assaltando, sabe assim? Tipo, porque eu tenho tudo em casa. Imagina estar a assaltar. Não estou desesperada para nada. Por que a Camila assaltar algo? No caminho de todos os anos 11 antes daquele gajo que está, tipo, no barco, na caixa que se levanta e faz, tipo... Todos os anos são assaltos. É, mas tipo, já nem... Imagina a Camila como um passeio. São golpes. Imagina, eu teve... Essa vez em que fui assaltada, estava na paragem de autocarro, vou esperar o autocarro, e na minha cidade a gente tem esses tubos gigantes que são paragens em formato de tubo em que param um autocarro do tamanho de um metro. É um autocarro, tipo, biarticulado enorme que cabem, sei lá, 500 pessoas. O que é um autocarro com 500? O que é mesmo? É que eu acho que tem que ser 500. Eu acho que vai ver isso. Eu não estou a brincar. 500 pessoas num autocarro. Eu não sei se são 500, atenção. Qual é a tua cidade? Curitiba. Não, eu estou a falar sério. Olha, é Curitiba. São autocarros enormes que carregam mesmo o tipo... Eu não sei se são 500 pessoas, mas carregam muitas pessoas e tem o tamanho, tipo, do metro. Se forem 100 pessoas, em muitas pessoas, 500 pessoas é um boinga. Camila, é muito. 500 pessoas é mesmo muito grande. É que vocês não sabem. Vocês já viram... Imagina os maus hábios e filhos lá. Metro lotado às 6h30 da tarde. Metro lotado às 6h30 da tarde aqui. Não é metade do que entra num biarticulado da... Como é que se chama? Biarticulado? É biarticulado porque são duas articulações. Ok. Agora, vou ter uma coisa se for igual a STCP, duas carruais, eu vou ficar ficando com 30 pessoas lá. Eu vou ficar fudido com isto. Não é isso que interessa. O que interessa é que pronto. Fui... Lá, a gente tem as catracas e os cobradores nas... Para você entrar dentro desse tubo. O que é a catraca? A catraca é aquela cancela que você gira. Ah, ok. Tipo, cara, nós não temos isso. Nós cada vez temos só o pica. Eu sei, eu sei. É, então, e depois tem uma pessoa que fica a cobrar. Castro explain. Porque se você não tem, tem um cobrador em cada tubo. Ok. Então, eu dei 5 reais para a cobradora, passei a catraca e quando virei tinha um cara... 270 por veículo? O quê? Eu sou 500. Não, mas 270 lugares, não é? Ah, estás a dizer que cheio, tipo, abarrotar, tipo, autocarros a queimar. Cara do verbo, rapiado! Como é que isso faz furos, bro? O que é que isto é? Olha para esta merda. Pequena pausa para por isso. São carruagens de um metro andando, mano. Não parece, não, bro. E olha que estes são estes tubos, bro. Que estes são também? Que estes são dentro? Parece uma borba em gigante. É que parece mesmo, mano. Não é o autocarro, calma. É, isso é o tubo, mas isso é um dos maiores tubos que tem tubos que são menores. Sim, conheço. É no centro da cidade. Pronto, mano. Isto é enorme, bro. Tá, vai. Ok. A questão não é essa. A questão é que eu viro para pegar o troco do custo da passagem e quando eu viro já é um gajo com uma 38 colada na minha testa, viu? E tu sabes identificar que é uma 38? Eu soube identificar porque depois foi feita a denúncia e o gajo foi pego. Ah, ok, ok, ok. Ah, isto é só de uma operadora. Ok. Vamos ultrapassar o vinho articulado. É fascinante, mas ainda está em choque. E ele tem uma arma apontada a ti. Não é o autocarro lutado? Não, dentro desse tubo que é a paragem, que é a nossa paragem. Ah, ok, ok. E é que são bem fechadas. São bem fechadas, sim. Elas têm duas entradas e depois é só as saídas das portas. Então, imagina, eu a hora que viro para pegar o troco, porque já passei a catraca, eu gosto de estar com uma arma colada na minha testa. E eu dou tudo o que eu posso fazer. Sim. Tira a mochila, olha, leva tudo, vai-te embora. Tipo, e eu na altura nem sequer percebi, eu passei na frente dele. Que idade tinhas? Eu tinha, acho que é 16, 17 anos. Mas era tipo 7 horas à noite de um sábado. Ou seja, sabe quando é que eu vou apanhar um metro a uma da manhã? Nunca na minha vida. Pois, pois, pois. Mas estás a fazer progresso pelo facto de sentir segura em Portugal, é isso? Não, estou a fazer progresso porque já saí de casa depois da meia-noite para apanhar um transporte público. Sim, sim, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, ontem fui eu ao concerto com essa minha amiga e a gente apanhou outro carro para voltar para casa já era uma hora da manhã. Para mim aquilo foi maravilhoso, foi tipo impecável. Cara, consegui estar na rua sozinha sem tipo, sentir medo, mas ainda me senti segura o suficiente para ter feito aquilo. Mas de novo, eu sou uma pessoa muito medrosa. Até mesmo entre os meus amigos eu sou super medrosona. Sei que tem gente que não deixa de fazer as coisas e eu já deixei de fazer muita coisa por medo. Sei que tem gente que não vai deixar. Mas o que tens de ficar orgulhosa é contente por ti própria porque é assim, é muito fácil dizer isto. Eu se virar para a minha mãe e dizer oh mãe, isto é só uma cobra. Ela morre porque a minha mãe tem medo de cobras. O teu medo é real, estás a ver? Mas o medo de cobra também é real. Sim, mas o que eu estou a dizer é tu parece que falas disso ai eu sou muito medrosa. Ah, como se tivesse como se fosse Será que tu não estiveste aqui no clímax da história? Ah, desculpa. Quando a Camila se virou para trás tinha uma arma apontada à testa. Não é as costas. Podia ser um cano, não é? Ah, ok. E tipo, imagina, nisso eu me toquei de que aquilo era um assalto. Porque o assalto já estava acontecendo quando eu cheguei. Quando tu passaste por ele. Quando eu passei por ele ele estava na realidade guardando o dinheiro que ele tinha acabado de roubar do caixa da cobradora no bolso. E eu passei na frente dele entreguei o dinheiro para ela a hora que viro para ela para olhar para pegar o troco ela está com uma cara pálida tipo de desespero e olha que eu já olho para frente e está largado com a arma apontada à cara. É horrível. Mas eu quero mais para o menor. É horrível. É horrível. É tipo é é uma impotência assim tipo você fica você fica você não você trava tipo eu pelo menos travei né tem gente que viaja de outra mas eu depois quando aquilo acabou eu comecei a chorar e ainda levei uma bronca da minha mãe porque ela falou como é que você não estava prestando atenção? você é minha mamãe é tipo se tu cais ou foto se tu cais não 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 mas atenção e atenção se tu morres eu me mato é uma cena meio assim mas imagina tipo existe uma outra cena que também é muito comum que é ter o celular antigo na mala para quando você for roubado entregar o celular antigo tem também o troco que é o troco em dinheiro que você deixa tipo na tua mala ou no bolso que é o troco que você entrega em caso de ser assaltado por exemplo isso é uma coisa que a gente já tem feito tipo eu sempre tive um celular antigo dentro da mala para um telemóvel antigo dentro da mala no caso de eu ser assaltada entregar o antigo perdi o antigo eventualmente porque fui assaltada e perdi o antigo e também perdi o novo porque depois fui assaltada de novo perdi o novo e ainda não tinhas antigo suficiente para substituir isso é uma logística um bocado sazonal mas podemos voltar só explica-me só como é que foi ter uma arma apontada à cabeça nós já temos alguns cúmplices aqui eu não acredito que ninguém teve uma arma apontada à testa eu acho que não conheço ninguém que teve uma arma apontada à testa mas é aí que eu falo a realidade aqui é muito diferente quando eu falo que uma pessoa que veio do Brasil para cá e vive essa realidade e uma pessoa que vai daqui para o Brasil e vive a realidade na maioria das vezes que é a realidade que é de férias nunca vai entender o que é a distopia que é o Brasil tipo porque existem muitas coisas muito complexas acontecendo ao mesmo tempo que se você parar para olhar para aquilo tipo se eu parar para olhar aquela arma na minha testa fazendo parte de uma classe média classe média alta brasileira que era como eu fazia no Brasil olhar para aquilo como um ataque pessoal a mim eu vou estar ignorando totalmente a realidade brasileira eu preciso ter um senso um bocado crítico nessa posição que eu estou de entender que aquilo que eu sofro dentro da sociedade brasileira aquilo que eu sofri dentro da sociedade brasileira também tem a ver com a disparidade socioeconômica que a sociedade brasileira tem que depois aquilo vem de perigosas tu podias tu podias perfeitamente foda-se eu não tenho nada a ver com isto porque assim mas eu acho que chega um momento da sua vida em que você atinge um determinado momento em que você não consegue voltar atrás nisso mas tu não podes dizer essa afirmação tão importante eu falo por mim atenção porque é por isso que existem é por isso que as as diferenças sociais existem e vou continuar a existir sempre porque é eu estou bem eu olho para mim eu quero é estar protegido estás a ver tu neste caso acontecer daquilo eu quero estar protegido mais polícia mais investimento na polícia se calhar podias começar a parecer assim mais tacos na boca de muita gente mais isto mais aquilo é que não é isso que resolve é que é muito complexo claro ok mas tu imagina eu sei que tu tens pensamento sobre isso é por isso que estou a perguntar tu dizes e eu concordo mais policiamento não resolve eu não acho que mais policiamento resolve porque no Brasil existe um histórico de que a polícia é extremamente corrupta eu também acho que a violência não é tipo a violência policial não é o tipo de resposta que a sociedade deveria ter nesses casos mas uma pessoa com medo um trauma tu não é isso também é isso mas um trauma não é uma coisa lógica percebes? não, claro que não quando não é uma coisa lógica era perfeitamente plausível a tua parte tu tiveste com uma arma apontada à testa estás a ver? é tu começas a pensar tipo ok mais polícia mais polícia mais investimento na polícia mais tipo tirar esta gente do meu sítio porque esta gente estás a ver? caiu de um dia destes o dedo escorregar pode acontecer passaste com uma merda que eu nunca passei percebes? mas tu tiveste como é que eu ia dizer isto? sensibilidade diria eu de pensares na pessoa que te apontou a arma à testa é aí que eu falo que existe nesse aspecto a cultura é uma coisa que pesa muito tipo eu no Brasil não estou fazendo mais do que a minha parte entende? tipo eu na posição que eu estou na sociedade brasileira não estou fazendo mais do que a minha obrigação do que ser sensível com essas questões tipo porque eu tive acesso a boas escolas a boa moradia nunca passei fome tipo tive acesso a uma universidade pública no Brasil então eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada dentro das disparidades que o Brasil tem não é mais do que a minha obrigação ser crítica com isso entendeu? tipo é sei lá tipo não é e eu ainda assim por exemplo eu aqui a falar sei que sei lá imagina que agora esse episódio vai ao ar no Brasil assim tipo pá explode vai 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 porque nós temos pessoas dentro do futebol mas eu vou falar vai existir muita problematização em tudo que eu estou falando porque em vários aspectos da sociedade brasileira eu sou mais ou menos privilegiada para ter lugar ou não de fala sobre determinadas coisas mas o lugar de fala é assim tão importante? eu acho que dependendo do quão grave é o assunto ou do quão do quanto ele afeta as pessoas acho que o lugar de falar é importante sim desculpa repara é importante no sentido em que se tu não o tiveres não podes emitir uma opinião não eu acho que eu posso emitir tu ter opinião vais ter sempre imagina eu posso emitir uma opinião mas deixando bem clara de da onde eu venho com essa opinião que é o que estás a fazer pronto entende? portanto podes pronunciar eu tenho uma determinada opinião sem ser mas repara pessoas que tenham menos consciência de classe e de posicionamento e de privilégio do que tu não têm não têm direito a emitir opinião a opinião delas está errada só por causa disso? não só acho importante eu tendo essa consciência dizer da onde eu estou vindo com essa opinião mas repara eu acho que tu estás a fazer e tu fazes nesse sentido tudo bem ok? o Castro também por isso é que eu tenho conversas abertas com ele eu tento ao máximo ok? ter de ser autocrítico colocar-me no meu lugar perceber onde é que ele é em relação aos outros ok? mas não é por isso que a minha opinião está errada sobre um fenómeno sobre o qual eu não passei principalmente se tem algum potencial de eu conhecer mas eu não estou invalidando a opinião de ninguém eu sei, eu sei mas na questão tipo imagina se pronto acaba esse episódio tal não sei o que por alguma razão isso viraliza no Brasil eu consigo identificar quais são as problemáticas nas minhas falas que eu nem sequer estou estou vocalizando aqui mas que sei que existem mas que como não estou falando com pessoas que vivenciaram o Brasil certo ou tipo então por exemplo tem muitas coisas da cultura portuguesa e da complexidade da sociedade portuguesa que eu não entendo e que por conta disso às vezes vocês falam mas a tua opinião do teu ponto de vista não, eu posso falar não, não atenção eu posso falar tudo bem eu posso falar eu falo da minha vivência aqui em Portugal eu também sou portuguesa tipo, ok tudo bem eu posso falar não, não o que eu estou a tentar falar é que por exemplo se vocês estão a falar se sou eu entrevistando vocês num podcast brasileiro sobre a vivência de vocês é... sobre tipo o que vocês acham da sociedade portuguesa por exemplo vocês vão trazer informações que vocês acham vocês vão selecionar determinadas informações e determinadas opiniões levando em conta o que vocês vivenciam e vivenciaram aqui e levando em conta o quanto vocês conhecem a complexidade da sociedade portuguesa eu nesse caso trago questões que acho que não vão chegar numa complexidade tão alta a ponto de eu também não conseguir sequer omitir uma opinião mas sei que das coisas que eu aqui estou falando se isso viralizasse no Brasil existem muitas problemáticas na minha fala que eu nem chego a tratar aqui deixa eu só terminar isso das problemáticas na fala essa problemática é uma reação ponderada ok? ou é uma reação emotiva há um desconforto não se percebe bem de onde é que vem um desconforto um grupo de pessoas juntam-se e criticam deixa-me dizer deixa-me dar deixa-me dar pelo exemplo contrário eu adoro que tu falas sobre Portugal tu és das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre Portugal obrigado contigo também mas tu eu nós temos enviesamentos nós estamos emergidos numa cultura nós temos nós temos uma identidade dentro desta cultura a Camila ok? mesmo há um ano e meio quando eu a conheci e não percebi uma xota de Portugal tinha perspetivas diferentes e podia só ter lido uma porra de um livro do Camilo Castelo Branco ou daquela música do Conquistador não é por isso que essa é a música? já fui ao Brasil praia e maica vangola moçambi isso foi a gostar da canção não foi? mas que vai ir não sei entende não é por tu não teres lugar de falar e exatamente e tu sabes admitir eu não conheço todas as complexidades ninguém conhece as complexidades todas de nenhum tema e o que eu estou a dizer é que por nós a nossa subjetividade que é muito importante ok? vamos falar até mesmo da sistema desculpa estava a falar por cima de ti deixa-me só terminar existe uma sistematicidade por exemplo nas ciências sociais e a subjetividade faz parte mas é preciso distanciarmos um bocado da nossa subjetividade não, mas a única coisa que eu quero aqui na realidade é deixar claro que as opiniões que eu estou emitindo sobre Brasil sobre cultura brasileira sobre esse choque entre duas realidades que é de um país considerado país de primeiro mundo e um país considerado um país subdesenvolvido é que eu nesse país no Brasil venho de uma posição social privilegiada é só isso a minha opinião vem dessa posição o meu problema é com a utilização de discussões com a minha fala é problemática posso fazer uma coisa pronto que é o seguinte eu se for ao Brasil onde tu não aches diz-me um sítio problemático do Brasil todos pronto faz a contribuir para o estigma não estou todos os lugares do mundo são problemáticos eu vou dizer isto se você quiser fazer uma análise eu pego em três pessoas da mesma rua e as três pessoas há mil pessoas numa rua uma rua é grande está naquela zona num bairro há mil pessoas naquela zona pronto em Brooklyn quer saber o que é que foi? estás a discutir contigo próprio já esqueço de condicionizar no já estão três pessoas numa rua estão mil pessoas numa rua e eu rio num bairro de três para mil num bairro num bairro e depois especificam em Brooklyn mas era no Brasil já estou a ficar todo mundo ok mil pessoas imagina numa rua há mil pessoas eu vivia lá e eu pegava em três pessoas dessa rua que é a mesma realidade eles acordam de manhã abrem a porta e veem aquela rua aquela rua não muda um que um vê o outro vê e essas três pessoas se calhar vão ter uma opinião diferente daquela rua as três pessoas por isso é que sempre que eu falo com alguém e as pessoas dizerem eu não tenho um lugar de fala pronto ok não tens então vou pôr aqui três pessoas com um lugar de fala e se calhar as três pessoas vão dizer coisas diferentes e depois como é que eu fico? completamente clarido o que eu estou querendo falar sobre lugar de fala aqui e acho que talvez eu que tenho colocado mal é que por exemplo pode ser que para os temas de hoje como funk anita ou cultura brasileira e não sei o que existam pessoas que sejam mais inteiradas e mais capacitadas de falar sobre isso do que eu mas é por isso que nós temos aqui porque tu sendo mulher sendo brasileira és uma pessoa muito mais competente que nós para estar aqui mas também há pessoas muito mais competentes que nós para te fazer estas perguntas que estamos a fazer e há pessoas mais competentes que tu para responder mas se formos a pensar assim não se faz nada estamos a pensar há sempre alguém melhor do que eu porque há pessoas com lugar de fala que não são capazes de fazer a análise crítica que tu és capaz de fazer eu introduzi isto como a Camila uma pessoa de pensamento de agoçado e eu a rogo no direito eu a rogo-me de te validar e de dizer há x pessoas que vêm e ouvem este podcast e eu acho que era fixe elas ouvirem a Camila a minha posição é privilegiada fuck it percebes neste pequeno claro neste pequeno universo ok que é o que importa aqui ok tens liberdade para te expressares eu vou-te explicar qual é que é a minha contenda com isto que é é científica ok eu sei de onde é que vem a literatura do lugar de fala ok e não há validade ok em assumir isso como o objetivo único porque senão era o que o Castro dizia porque senão as subjetividades ficam tão espartilhadas que tu não podes emitir nenhuma opinião sobre um ser humano ou um grupo de seres humanos que têm características diferentes das tuas e toda a gente tem características super diferentes porque vais espartilhar tanto que de repente ok eu vou pegar em todas as minhas identidades enquanto ser humano e sou a única pessoa que pode falar sobre essas identidades ótimo mas em termos de ação política em termos de discurso público nós precisamos de nos entender e é verdade que existe uma subrepresentação ok das pessoas para as quais foi criada a simbologia do lugar de fala essas pessoas têm que ter mais lugar de fala e há muita gente que fala como se estivesse nesses lugares que não estão e que devia ter ouvido acima de todas essas pessoas mas no local está a acontecer aqui não necessariamente não a Camila está a dizer que não existe claro e há topos por exemplo na perspectiva de nós quatro aqui nessa sala nessa perspectiva ok eu estou num lugar muito confortável em que falo sobre as coisas com uma certa confiança das vivências que eu tive sobre essas coisas ok mas sei que se estivesse nessa sala com mais três brasileiros as questões iam ser muito diferentes é isso que eu estou a tentar colocar claro mas isso se calhar não estavam tão interessados em saber que apontaram uma arma à testa para eles é pronto olha é um pequeno almoço sabe o que eu estou a dizer? nem sei mas as realidades mudam as pessoas mudam nós temos aqui uma pessoa trans da Guiné acaba a ver da Guiné estás a ver? era uma mulher trans da Guiné que passou por merdas que não faço ideia que não faço ideia estás a ver? então não faz ideia que algumas perguntas que ele se calhar poderia ter feito porque se tivesse esse conhecimento que lhe faria não conseguiu fazer não é por conhecimento mas tive interessado e só não quis fazer mais perguntas também porque sobretudo algumas coisas que vocês disseram que eu achei um bocado até pisca pisca que eu achei tipo que era fixe falar e que não fiz mas por até uma questão de já ter esse preconceito esse preconceito em mim é de eu não quero fazer eu não quero deixar esta pessoa desconfortável mas porquê que eu não quero deixar esta pessoa desconfortável? é diferente de mim? não, não é estás a ver? é uma pessoa trans mas não é diferente não é diferente mas eu já tenho isso é esse preconceito que já está muito enraizado que faço contigo na boa percebes? mas não vou fazer porquê então é um preconceito que eu tenho e é errado de minha parte porque se não fosse assim eu fazia e dizia e dizia e começava-me a rir estás a ver com a análise isso? isto é uma grande sessão de mansplaining como assim? isto não é bem 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 mansplaining isto é um há quem vai estar aqui a falar para todos é este léxico todo isto é uma forma muito característica de explaining não, pronto há quem vai interpretar isto com mansplaining da parte do Castro e da minha entiendes? ah sim, sim nada não disseste nada de mal mas é só o que a Camila estava a falar nós dissemos uma coisa explicámos aquela que é a nossa visão de forma mais ou menos informada entiendes? e há quem possa olhar para isto e só veja o contextual e diga olha está aqui uma mulher brasileira a falar com dois homens portugueses que a convidaram para o podcast para lhe explicar merdas para ele ela é que não está a explicar coisas não pode não explicar nada deixa eu falar alguma coisa olha eu estou na bolsa isso que estão aí dando uma overta ela que está me adorando essas merdas ele sabe que estas palavras me irritam então ele está parece que as manda para o ar e a mim também e agora tenho que as apanhar essa merda sequer quer dizer olha Camila vou-te dizer uma coisa estou a gostar muito da conversa vamos continuar? claro pronto tenho uma pergunta para ti o que é que tu dizes tendo em conta que existe na mesma quer dizer que Portugal não deixa ter os seus problemas continuar a haver crime criminalidade existe existem and casos de assédio violações isto e aquilo e aquilo a minha questão é não tinhas também um certo preconceito nunca dizer que seja negativo com Portugal a vispa Portugal do género eu cheguei aqui chegaste à tua casa no Porto digo eu pousaste as malas e pensaste agora finalmente estou mais ou menos segura sem teres vivenciado tipo o teu lugar ou seja a tua rua as pessoas que vivem à tua beira não porque imagina aquilo que eu estava habituada o medo é tão enraizado e o se proteger tão enraizado que eu nunca assumi isso como premissa aqui tipo ok sempre ouvi dizer que isso era muito seguro mas não é só porque ouvi dizer que é muito seguro que eu vou assumir que é de fato seguro e aqui tem uma coisa que eu falo desde que eu cheguei e a minha opinião sobre isso não mudou que é o que acontece de diferente no Brasil e em Portugal relativo ao que diz respeito a machismo por exemplo é que em Portugal é um país que eu considero muito mais machista do que o Brasil o machismo no Brasil é violento e totalmente exposto você consegue ser machista tranquilamente se você quiser aqui o machismo é velado ele é muito mais difícil de se perceber ele é muito mais difícil de se lutar contra e nesse aspecto são dois tipos de machismo diferentes mas que para mim estão ali muito próximos no peso que eles têm gravamos e deixamos depois no Patreon para um público mais exclusivo juntem-se ao clube no link na descrição Camila vocês consideram na vida de vocês hoje fazer uma coisa eu vou fazer e isso em tangas eu vou fazer então o meu melhor amigo por exemplo fez e não se arrepende de nada já fez há alguns anos ele é tipo três anos mais velho que eu e eu queria saber qual que era a opinião de vocês acerca disso por exemplo se isso não fosse reversível imagina eu não sei qual é a legislação hoje sendo reversível eu considero já considerei isso é uma coisa que me passa pela cabeça com regularidade se não fosse reversível acho que era uma decisão que eu tinha muita dificuldade em tomar ainda assim poderia vir a tomá-la no sentido em que o que é que a vasectomia me impede de ser pai biológico ok em teoria porque também podia congelar espermatozoides eventualmente podes se tivesse os fundos para isso percebes não é assim há uma decisão há uma decisão e um curso de ação é extra nesse cenário entende que eu não estou ok mas eu vou considerar o que é que a vasectomia irreversível me impede de ser pai biológico ok eu penso que um dia posso desejar ser pai e não ser biológico ou por exemplo não estar em idade fértil e eu penso na adoção entende é um cenário que para mim é tão válido para mim não tenho uma preferência pode acontecer pode haver um momento em que eu gostasse da experiência da parentalidade a caída para mim é muito importante que a parentalidade seja uma escolha para ir ao tema que não tocámos eu tomo essa decisão e não me faz diferença se é biológico ou não entende não faz há diferenças no contexto mas não há diferenças qualitativas na minha cabeça e por estas razões muito particulares eu digo sim poderia considerar mas entendo que a maior parte das pessoas não tem isso eu vou fazer mas isto não é eu vou mesmo fazer no final deste ano vou fazer uma e quando é que ou no final é início porque não quero ser pai e se algum dia quiser ser pai porventura eu quero ser pai vou adotar o que os meus pais me fizeram sou adotado e ia ter que ser pai prefiro já que há pessoas imagina eu não tenho como se calhar nunca tive ao contrário do Francisco por exemplo eu nunca tive a célula pai biológico mãe biológica eu senti eu sou filho tenho pais mas essa cena do biológico para mim não me diz nada é tipo não me diz nada então tipo já é tanta gente se há pessoas se já há pessoas vivas não preciso fazer uma adoto como fizeram comigo mas como nunca quis ser pai nunca me passou pela cabeça de ser pai de ser pai ter uma filha ou ter uma filha ou o que seja não estou minimamente interessado e fazer isso permite-me estar vou começar muito mais sossegado acho que é só isso é garantia de que não tens aquilo que não queres não usar preservativo ou seja desculpa não usar preservativo com pessoas com pessoa com quem estou estás a ver naquele momento obviamente se for porque a DSTs passam-se na mesma mas permite-me não usar preservativo estás a ver a pessoa não ter a preocupação da pila porque quer que a mosquera não a pila é uma preocupação porque esquece um dia o meu amor andas a vencer mas a pila esquece estás a ver motivos de saúde obviamente mas a pila esquece estou a falar só mais numa questão de esquecimento bro e vasectomia é tipo é tu sabes que não vais engravidar e acho isso e pode pá e pode pode o quê? pá e pode não é? pá e pode este vídeo que é fantástico sem problema nenhum e se o teu orgasmo for afetado? não é porque já imagina se for afetado é afetado se apanhar o avião e morrer também apanhar o avião imagina que era ok eu não sei como é que é o orgasmo pós-vasectomia é igual não sei nunca vi ninguém o crescimento é literalmente cortar o tubo de onde é que ele vai eu nunca perguntei para ele as mulheres não fazem essas perguntas tipo não é que eu não lembro de ter entrado nessa questão específica mas agora eu vou perguntar quando eu descobrir o aviso se fosse macho não eu assim eu tendo a oportunidade de fazer uma laqueadura mesmo sendo mulher eu faria tipo por exemplo eu sei que no Brasil eu não sei se a legislação mudou mas pelo que eu lembro por exemplo no Brasil você só podia fazer depois de já ter o segundo filho aqui também ou ser maior de 25 anos uma coisa ou outra só pode fazer isso depois de ter o segundo filho há muitas legislações há tanta tradição enfiada nessa legislação imagina mesmo aqui em Portugal agora também não tenho a certeza mas na altura que a minha mãe a minha mãe só o fez naquela altura porque só o pôde fazer naquela altura depois esqueçam-se depois é ai isso aqui é aborto claro não quero ter filhos vou-me obrigar a ter dois filhos para depois opa aqui na gaita bro foda-se o que imaginei depois de dois filhos ou a partir dos 25 anos que eu lembro era essa a idade só que isso assume que você antes dos 25 anos que é uma fase da vida em que não faz pelo menos sei lá não sei se faz sentido para você mas para mim não faz sentido nenhum teu filho nessa altura da vida é em nenhum nível mas veja essa decisão do teu filho para vocês é por uma questão de tipo achar que não tem a estabilidade emocional financeira e tal tipo que não tem necessário para cuidar de uma criança por um motivo de tipo não querer ter essa responsabilidade ou porque vocês por exemplo porque eu tenho eu não quero ter nunca quis ter e tipo mantenho a minha posição tive uma briga absurda com meu pai esses dias sobre isso tipo não quero ter não vou ter tipo isso foi sempre muito certo na minha vida e continua muito certo na minha vida e mesmo quando eu já namorava há muitos anos tipo nunca foi uma questão mas nunca foi uma questão para mim porque eu não tenho coragem de colocar uma criança no mundo como ele está é por isso que entende tipo é por isso que cada altar é fixe porque tu não tu estás imaginando já cá está estás a melhorar a vida a gente é isso não conseguiste que se foda olha é vida pior não pior não podia não é isso atenção é isso até uma parte atenção fogo meu mas eu percebo eu percebo porque imagina eu quando era mais nova tinha essa questão de tipo mano que não quero ter filho tenho pavor só de de pensar entendeu e ter a cabeça de uma criança me arregaçando entendeu tipo seja me dava pavor de pensar quando era mais nova hoje em dia o meu pavor não tem tanto a ver com a cena de tipo ter de fato um filho é tipo não ter coragem de trazer uma criança para o mundo não ter coragem eu acho que existe uma coisa que é há pessoas e alguma delas eu nunca tive em mim aquela coisa de ser pai era um puto também não eu nunca tive essa merda estás a ver mas se me dissessem assim por exemplo olha na questão da adoção é uma questão um bocado complicada para muita gente mesmo pessoas que nunca irão ser pais a adoção estás a ver não é bem tipo tu não tens que ser pai ou seja a palavra pai e a palavra mãe são palavras muito fortes obviamente mas tu não tens que ser propriamente um pai para aquela pessoa tu simplesmente mas aí que se tiver uma figura sim mas por exemplo eu fui educado meu pai é meu pai minha mãe é minha colega não há diferença nenhuma entre os teus pais eu não tenho curiosidade nenhuma em saber quem que me fez estás a ver pá aparentemente as condições se for de uma condição tipo que não tinha não havia possibilidades estás a ver até o lato de amor não tens só por uma questão poética de perceber não tenho não tenho não peraí eu percebo que no teu contexto mas imagina aquela a cena poética pensar pá eu fui concebido numa noite de tempestade ah eu faço fantasiar com a história da tua vida quando começa na concessão eu já meti tantas pedras eu já fiz mesmo aquele churadinho tipo estava com uma pessoa e dizia ah pois sou adota fico-me atrás assim num carro abandonado meteu-me uma piana sim 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 mas também são deflections mas tipo isso calhar foi não sei mas pronto não tem não há isso mas as pessoas às vezes esquecem tu às vezes podes só simplesmente não precisas de ser pai não precisas de ser uma figura paternal estás a ver é que este conceito de família é uma coisa que mete no is para caralho porque uma pessoa pai e mãe ao sentido de comunidade também é mais importante tu não tens que estruturar toda a sociedade em redor disso mas é uma estrutura prevalente sim mas é por isso que eu estou a dizer e vai-se reconfigurando a noção de família sim vai-se reconfigurando exato desculpa mas é isso que eu estou a dizer que é uma pessoa tipo teora olha agora não quero te ir estou reformado tenho 60 e tal anos reformado sim vamos imaginar que daqui a uns anos tipo aos 50 e tal tens uma vida boa posso te reformar com 50 e tal anos ok vou-me reformar eu e a minha mulher ou eu e o meu marido estás a ver ou eu e a minha origem das pessoas o que seja estás a ver olha estamos em casa temos dinheiro temos condições vamos adaptar uma criança vamos tipo dar condições a esta pessoa estás a ver eu acho isso um ato tipo eu acho isso muito mais legítimo do que tu mas tipo até podes virar para mim olha do que saciar uma vontade de ser pai e mãe pela doção não é ser pai e mãe não é isso que eu estou a dizer tipo tu nem me tratas por pai nem mãe porque eu não sou teu pai estás a ver trata-me por Carlos ou trata-me por isto estás a ver mas tu quiseres dar aquela pessoa uma uma qualidade de vida que aquela pessoa numa instituição não queria ter porque por muito que se romantize agora não é não é assim do que a duas pessoas que opá vamos ser mãe e vamos ser pai porque calhou e porque é pronto olha estamos juntos há 3 ou 4 anos eu já trabalho tu trabalhas está na altura se calhar estás a ver olha temos um filho tipo é essa cena de mais querer saciar uma vontade própria do que de fato querer fazer um bem a uma próxima pessoa mas essa vontade própria faz parte do ser humano não é? porque se tu retiraste todo este contexto social o ser humano vai ainda mesmo manter a vontade de se reproduzir tira a parte não tira a parte que pensa do teu cérebro é porque isto nós estamos a falar de questões individualizadas tu vais ter sempre a vontade de reproduzir anal bro é diferente primeiro é assim tira a parte do teu cérebro tira tudo isso esquece o teu cérebro és um animal como os outros mas não podes tirar a parte mais importante do ser humano é a capacidade de pensar bro não castro porque isto está enraizado em ti mais do que a tua consciência não desculpa bro tu não podes não o ser humano tem completa capacidade de controlar impulsos de gerar pensamento de planear é de facto isso que nos torna distintos exato mas há mas é isso que eu estou a dizer mas o Bessa sabe que vem um mas mas há questões que são inegáveis e não é na tua experiência individual tudo isto é na tua espécie porque o ser humano em 2022 é diferente do ser humano há 20 mil anos atrás é porque hoje em dia há 7 bilhões de pessoas ou seja se calhar não é por isso não é por isso e porque tens outras condições e tens outras merdas que está bem Cássio mas repara se toda a gente pensar como tu eu entendo um pouco o lado do Cássio tipo por exemplo não sei se pensar no ser humano sem essa consciência se aplica tipo para hoje claro que não nem sequer sei se é um exercício que isso se aplica num primeiro momento mas a maior parte das pessoas ainda hoje vão ter a vontade eu disse a maior parte não sei estamos aqui 1, 2, 3, 4 pessoas ninguém tem não está não está mas se calhar pegas 10 mil se calhar mil são dados as vozes da minha cabeça mas a maior parte das pessoas têm a vontade de ser pai nem precisa de ser a maior parte só precisa ser uma porcentagem 1, 2, 3, 4 ninguém quer te dizer isso não são seres humanos olha Cássio mas nós todos somos seres humanos há características que nós partilhamos correto apesar de sermos todos nós gostamos de carinho e agora se tivéssemos aqui 4 psicopatas nesta sala 1, 2, 3, 4 ninguém gosta psicopata nunca admitiria mas percebes pegas numa amostra inválida e estás aí a tirar conclusão achas que o ser humano pode chegar a um ponto como é que tu achas que chegas a 7 bilhões de pessoas como é que achas que chegas a 7 bilhões de pessoas 7 bilhões de espécimos de uma espécie tira a televisão e a internet há 14 não tira a televisão e a internet se tirasse numa casa numa casa mete um homem e uma mulher numa casa tira a televisão e a internet e tu vês bem e eles vão foder que nem coelhos eles vão foder que nem coelhos e eles vão foder comigo mas discorda comigo à vontade aquilo vai ser todos os dias e aquilo vai ser 1, 2, 3, 4, 5 mete televisão e internet uma vez por semana é correr bem é correr bem bro mas têm vontade de ser pais quem? esses dois indivíduos mas os outros não têm não têm é como não ser porque não têm às vezes é só vontade às vezes é um acaso ok? repara o animal não pensa ah vou constituir uma família para achar o que é suposto nós temos a capacidade de pensar ainda assim se acontecer porque é muito recente na história da humanidade que eu tenho vários métodos e escolhas a tomar e vasectomias e métodos contraceptivos e meditação para abstinência se for preciso todo tipo a miria mais absurda mas existem existem tipo por exemplo sei lá existem povos por exemplo às vezes mais isolados ou seja povos indígenas ou povos que têm menos contato com a globalização no geral certo em que por exemplo as crianças são responsabilidade da comunidade não necessariamente da família a conceptualização é diferente exatamente isso é muito mais porque imagina tu não tens que te identificar com o teu pai nem com a tua mãe percebes tipo tu eu chico com 5 chico com 5 anos já tinha que ser muito feliz eu não tinha mas eu quando cheguei para aí aos 12 anos 13 foi uma fase muito conturbada na minha família porque eu era uma pessoa muito diferente dos meus pais então havia muita era infantil não tinha capacidade para perceber porque aqueles meus pais reagiam assim então havia muita discórdia e senti-me muitas vezes sozinho porque as pessoas que teoricamente deviam estar por mim não estavam não é? estavam contra mim na minha cabeça por isso é que o seu sentido de família devia ser muito mais tipo é isto tens mais pessoas a tomar conta de ti tens que ser como no nível calma 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 tem que ser devia ser tu querias isso individualmente? para mim se calhar gostava tu estás a esquecer da parte da família em que tu cuidas em que tu és cuidado mas também cuidas ah não eu só não queria cuidar pois ah bom dia não mas havia pessoas mas há sempre pessoas que querem cuidar tu repara ah eu nunca ia dar a merda nenhuma não gasto aos 18 anos já não quero saber vocês para nada e todos são múltiplos se pensares só na cena de eu que tenho os benefícios mas depois o que é? vais estar a preocupar-te com 14 crianças na aldeia? e a velhinha que ficou ali agora são 9 e 36 de casa imagina e a velhinha bem que fica e numa cena super ancestral ok? vais preocupar-te em buscar comida para aquela gente toda bro mas eu acho que em qualquer um dos casos tem seus prós e contras tipo imagina claro prós e contras prós miga melhor e e tipo imagina acho que sei lá eu eu acharia fixe por exemplo ser cuidada e cuidar num sentido muito mais comunitário do que como núcleo familiar certo mas isso é uma experiência minha tipo isso é uma coisa que para mim me parece mais agradável mas eu nunca experienciei isso para poder dizer se eu prefiro uma coisa ou outra nós temos todos aquele síndrome de variações sabe? não sei se é um músico eu sei que em avaliações mas eu não faço ideia de qual é a síndrome estou bem a ondas não estou porque eu só quero ir a onda não vou porque eu só estou basicamente é isso é tipo nós já estamos bem onde nós estamos e só gostamos daquilo que não experimentamos fazer e acho que se calhar é um bocado temos imaginação temos fantasia porque somos seres melancólicos e somos seres que gostámos muito de My Chemical Romance vai vou dizer uma coisa e tínhamos o tema principal que nem falámos o tema principal qual é o tema principal? era o aborto então? então falámos vasectomias pronto foi a solução eu vou dizer se calhar eu vou dizer uma das piores coisas que aconteceu esta semana por causa do aborto por causa do que se passou nos Estados Unidos que se passou nos Estados Unidos por causa da lei que muitas das justificações de pessoas que são para o aborto como eu sou têm que dar às pessoas que são anti-aborto são questões são situações extremas e tu para fazer um aborto na minha opinião tu para abortares a situação pode ser não extrema tu não tens que ser violada para abortar tu não tens o puto não tens que dar todo torto para tu abortar sim mas a justificação que tu vais buscar é sempre única e simplesmente não queres ter o puto não quero ter o bebê aquilo ali são células que pode ou não pode dar um bebê eu vou falar que a maioria das mulheres que eu conheci em toda a minha vida tipo se eu pudesse chutar um uma porcentagem delas 85-90% já fizeram aborto e são para o aborto ou são contra o aborto? não são todas para o aborto no meu nicho de pessoas eu acho que não conheço nenhuma mulher que não seja a favor do aborto mas há pessoas que fazem que abortam que podem alcançar para o aborto que são contra o aborto que é tipo uma questão quase social e se tu estavas a trazer e bem o argumento geral é uma camada que tem relevância até porque é camada digamos assim hipócrita ok mas não é nesses termos que a generalidade sim 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 eu só estou claro o direito ao aborto é uma questão da autonomia corporal Camila eu não sei se eu entendi a tua pergunta normalmente um dos principais argumentos é que a mulher tem direito a abortar porque tem direito a escolher o que acontece com o próprio corpo é normalmente essa uma das primeiras linhas de argumentar consideras que é esse o problema que é esse o problema ou seja que é aí que está o cerne da questão é na autonomia corporal da mulher também mas acho que não só acho que também tem a ver como a gente enxerga família como a gente enxerga crianças como a gente enxerga na realidade toda uma série de valores acerca de dar à luz sabe assim tipo e assim eu nunca fui uma pessoa que pensou muito relativamente ao aborto eu por acaso nunca passei por uma situação em que tive que abortar ou precisei ou quis nem nada e e quando esse assunto veio à tona essa semana eu sou uma pessoa muito desligada porque eu estou sempre a trabalhar e sempre a dormir eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em casa dormindo então esse assunto chegou para mim já muito em cima da hora assim quando aquilo já estava já tinha feito toda uma cena sobre mas não chegou através da questão da mudança da legislação nos Estados Unidos chegou através de um caso no Brasil que eu acho que nem sequer chegou a ok sim a mim chegou por causa da Samira pronto que é o caso daquela menina de 11 anos que depois tem o Intercept não sei se vazou ou se teve acesso de fato aos vídeos em que essa juíza fala com a criança de uma maneira a tentar incentivar ela a manter a gestação é absurdo a maneira como essa mulher fala com essa criança e depois essa criança foi mantida numa casa de apoio social durante acho que vai dois meses ou seja ela descobriu a gestação com cinco meses e só foi conseguir de fato realizar um aborto quando já estava com sete meses e a justificativa a justificação de manter a criança longe da mãe a mãe da criança de 11 anos era que a mãe não tentasse influenciar um aborto ou tipo forçar um aborto na criança e isso tipo o assunto chegou em mim essa semana não foi por causa do cara da prose não foi por causa da legislação dos Estados Unidos o assunto chegou em mim essa semana com essa criança mas esse caso é aburrante mesmo porque esse caso ele vai para muitos lugares muito complexos que é a partir do momento que você está falando de duas crianças menores de 14 anos é conformado como estupro independente se a outra pessoa também era menor de 14 anos tipo isso ainda não se sabe o que fazer com esse caso mas a criança porque eu vi eu por acaso vi mas foi pessoas portuguesas no twitter a opinar sobre isso mas aquilo que eu vi não sei se é verdade foi que o gajo o rapaz violou a rapariga e isso foi atenção a única notícia que eu sei disto é de twitter mais nada mais nada e depois teve essa primeiro foi estava-se tratado como um caso de violação de uma pessoa com 14 anos maior de 14 anos e uma criança de 11 tinha 10 ela não tinha 13 o rapaz tinha 13 eu tinha 13 mas num primeiro momento não se sabia da idade do outro menino e depois ao não saber da idade aquilo é conformado como estupro já no primeiro momento porque é pronto você está se aproveitando de uma pessoa vulnerável né em menor de idade enfim pronto e quando descobriram a idade do menino e estão ainda a fazer as últimas urgências que eu li que ainda estavam a fazer testes de DNA e cenas assim é que no que isso se enquadra na legislação brasileira tendo em conta que são duas crianças menores de 14 anos mas foi violação não foi violação não sabe então eu ainda não sei o que isso sucedeu no caso porque cara tem coisas que são doídas de ler sabe tipo a complexidade daquilo é tão grande e a gente está falando de uma menina de 11 anos com uma gestação de 7 meses tá ligado porque a mãe foi ao hospital e o hospital não quis fazer o procedimento porque as regras do hospital porque as regras do hospital não permitiam mais do que fazer o procedimento com mais de 20 semanas e a menina tinha 22 semanas e 2 dias quando a mãe chegou no hospital então não fizeram ficaram sabendo do caso deixaram a criança longe da mãe por mais 2 meses e só conseguiram de fato o direito ao aborto os próprios médicos tipo afastaram a mãe da filha não porque depois isso foi para um caso imagina os médicos sabem ter que reportar essa situação a algum tipo de identidade eu não sei exatamente o que aconteceu entre uma coisa e outra mas sei que esse caso foi para essa juíza em que foi gravada essa juíza perguntando para a menina se ela aguentava manter a criança por mais tempo dentro dela e como é que era depois não tinha que ser para anestesia não é isso o problema não é o parto é o pós o pós alimentar uma miúda de 11 anos está preparada para isso tudo sequer uma miúda de 11 anos não está nem sequer preparada para estar no holofote de casos como esse sabe mas é que é uma coisa aberrante é uma coisa aberrante mas que acontece quando tu vais pensar nas implicações éticas essas também têm que existir desculpa estava a dizer que é uma coisa aberrante hoje em dia mas se tu pensares numa questão tipo histórica há centenas de anos atrás milhares de anos atrás uma mulher que tiveram o período já era considerada e já estava pronta para ter um filho ou seja havia crianças de 10-11 anos depende obviamente se tu estás a atribuir o padrão é daquelas coisas que tu agora e já começas a equacionar mesmo sendo a favor do aborto com um efeito de 8 meses já até nessa situação já começas também agora já é uma estás a ver já será uma vida já de 8 meses já é é aí que tipo eu já não eu não consigo tipo como mulher eu defendo a criança tipo não interessa se tem um mês 8 meses tipo o que for o que garantir que essa criança saia saudável entendeu e sem uma responsabilidade que ela não consegue assumir atenção é a gestante é a gestante não é o bebê não é o bebê porque essa frase exatamente da maneira como a disseste pode ser dita do outro lado exatamente aquilo já é uma criança é proteger a criança eu acordo contigo atenção também eu acordo que quem está vivo é que tem que ser protegido porque aí há claramente um desvio gigantesco entre a qualidade de vida de dois seres humanos entre aquilo que poderá ser e acima de tudo a qualidade de vida de um ser humano que é sentiente e consciente da posição do mundo que já vai obrigatoriamente passar por experiências de vida que vão moldá-la e que é preferível à luz da sociedade atual que não passe por essas experiências mas que já está já vai essa criança já está traumatizada para o resto da vida mesmo que agora tipo olha tudo corre bem já passou os holofotes já é uma pessoa já é uma pessoa que já toda a gente já conhece se o miúdo mesmo que ela queria dar o miúdo para a adoção aquela pessoa ali daqui a 10 anos vão saber quem é que é já está marcada para o resto da vida isso é que é triste isso para mim é que este caso todo é triste imagina é porque isso é num primeiro momento tipo e daí não sei é um assunto mesmo delicado mesmo se não fosse levado aos extremos que era o que você estava falando no começo da conversa acho que é um assunto mesmo delicado porque tipo eu nunca pensaria duas vezes em fazer um aborto se eu precisasse sim tipo e não conheço não, não, não porque na prática as pessoas vão sempre fazer aqui quando se coloca a questão é se nós devemos procurar cada cabeça eu acho que é cada cabeça funciona de maneira diferente existe uma coisa que é mais importante que é o Estado o Estado é que o Estado tem que fazer tem que proteger o cidadão o cidadão quem é que é? é a criança imagina esta situação a criança de 10 anos não agora está a fato sim não, é eu agora estou falando geral a situação da criança também é uma situação como vocês estavam falando no começo da conversa que são extremos tipo em que a gente tem que usar de exemplo para justificar o fato da gente ser pró-aborto eu como mulher eu nem sinto que eu preciso justificar o porquê eu sou pró-aborto tipo sabe assim para mim isso nem sequer entra numa questão imagina eu nem queria estar numa altura da minha vida em que eu tivesse que estar discutindo isso no mundo sabe tipo eu queria tipo só estar respaldada em qualquer lugar que eu tivesse no mundo para fazer um aborto seguro se eu precisasse ou se eu quisesse as pessoas que já fizeram um aborto as mulheres que já fizeram um aborto nunca na vida querem passar por isso de novo meu tipo porque um dos argumentos que é muito usado no Brasil é que as pessoas vão fazer é como método contra sete mas você pergunta para uma mulher que já sofreu um aborto fosse espontâneo ou fosse por vontade própria você olha na cara dela e você vê que aquilo foi traumático tipo você olha na cara dela e você sabe que ela não quer passar por isso e mesmo e mesmo vamos imaginar que para algum tipo para x pessoa não é traumático aconteceu a pessoa não quer saber essa pessoa tem direito a fazer 40 se quiser na minha opinião não quer ser mãe não vai ser mãe mas só voltar um bocado atrás nesse caso aí mais específico e eu acho que é o que devia acontecer em todos os casos é as pessoas serem protegidas essa criança não foi protegida o Estado falhou essa criança porque agora essa criança seja de que maneira for vai ter sempre um peso em cima dela e se o caso fosse mais ok isto aconteceu vamos proteger a criança obviamente tem que haver um julgamento tem que haver isto e aquilo mas vocês percebem o argumento oposto correto? o que? o argumento oposto é de que aquele ser que está dentro daquela barriga é uma pessoa também que é morta com esta situação eu vou dizer uma coisa nós temos que decidir de uma vez por todas que é eu acho que temos que decidir isto tem que haver tipo quase equipas que é bro desde o momento em que o óvulo estás a ver em que o esperma fecunde com o óvulo há uma potencialidade de haver vida ali existe tem nove meses para nascer pode nascer com seis eu nasci com sete estás a ver? sim sim pode nascer a criança com sete meses um feto com sete meses pode morrer entretanto não nasceu ainda na parte do nascimento há miúdos com oito meses que morrem dentro da barriga da mãe enforcados o que seja com doenças o que seja o que temos que fazer é decidir de uma vez por todas que é ou é no início ou é quando nasce enquanto a pessoa não nascer a mãe neste caso ou o pai tem que ser protegida tem que ser protegida não adianta ser sete meses oito meses um mês dois meses e eu vou falar tem uma outra cena que é imagina o pai nesse caso ou o futuro pai ou o provável pai ou o que seja tipo a figura paterna nesse caso pode simplesmente nem sequer aparecer numa certidão de nascimento é uma decisão muito tranquila ninguém fala um caralho sobre isso a pessoa some você tem no mundo trocentas crianças sem pai na certidão de nascimento e isso é perfeitamente aceitável quando disse pai estava a falar pai trans estava sempre muito inclusivo estava a falar pai e mãe um pai que está à luz não estava a falar do pai não estava a falar do pai o pai não tem nada a ver com isso estava a falar de um pai não, mas eu estou a falar não, eu estou a falar que num contexto geral de querer ter um filho ou de acontecer por algum motivo o pai deverá ter essa tipo, é que por exemplo se eu estou no meio de uma gestação e o pai resolve simplesmente pular fora ele consegue fazer isso e sair ileso da sociedade estou numa gestação e resolvo fazer um aborto a quantidade de comentários e coisas e o quanto eu vou ser crucificada por essa decisão é muito mais absurdo do que um cara que simplesmente resolve vazar o problema deste tema é complexo estás a pensar aí bem na repercussão social que vai ter não é repercussão social é repercussão tipo, imagina isso vai transformar totalmente a minha vida enquanto um cara pode simplesmente por a fora vazar e tipo viver bem a verdadeira Camila, mas é social porque se fosse uma pessoa em 40 mil milhões não estávamos a ter esta discussão mas é comum percebes? esta discussão era absolutamente irrelevante se não fosse um fenómeno com alguma presença frequência se fosse uma pessoa que tivesse feito isso ou três pessoas que tivessem feito isso nos últimos quatro anos isto não era uma discussão o problema é que acontece isso todos os dias mas a questão eu considero o aborto hoje em dia um direito fundamental mas não um direito fundamental daquele fundamental porque eu entendo que mesmo havendo formação de consciência mesmo que a ciência diga existe formação de consciência às 17 semanas eu acho eu defendo particularmente que pode matar-se aquilo que para mim é um ser humano não interessa o que é que pode acontecer entre ali e até a gestação é o argumento do lado oposto é pode ser a pessoa que vai salvar o mundo não me interessa eu defendo que a prioridade é da da pessoa gestante para não dizer a mãe que se não sou transfóbico da pessoa gestante não, mas eu disse mesmo a prioridade eu sei que merda caralho eu disse mesmo da pessoa gestante para e das eventuais repercussões sociais e dos fenómenos que acontecem depois está tudo certo mas eu percebo que do outro lado haja a ideia de que estão a matar os seres humanos e a vida humana e pode ser por caráter religioso pode ser por que a pessoa pensa pode ser por trauma pessoal porque se a pessoa tem uma dificuldade gigantesca em compreender que o Estado o grupo social em que se insere promova a morte de um ser humano desculpa lá porque a partir do promova acho que é uma palavra errada tu promóves festas tu não promoves a morte de um ser a partir do momento deixa-me dizer isto também é contextual e sequencial a partir do momento em que existe uma proibição como existiu historicamente e em que tu levantas a proibição a versão relacional disto é uma palavra um bocado idiota para pegares neste argumento mas pronto isso é uma promoção aos olhos das pessoas eu não estou a dizer dar o meu argumento quando o aborto passou a ser legal tiveste menos abortos do que tiveste quando era ilegal não interessa na cabeça das pessoas isso não é tão linear porque até se experimentar nunca se sabia não é de linear não é de por amor de Deus promover uma coisa isto não é promoção é dar mais não é estás a promover o aborto permitir pronto é idiota por causa dessa expressão é diferente mas o Castro usa sempre as palavras perfeitas mas não é ridículo que eu esteja a ter um raciocínio agora estou mesmo a falar no contexto é ridículo que eu esteja a ter um raciocínio e pegues na merdice da palavra que eu usei porque é uma palavra importante promover uma não porque ao olhar das pessoas eu estava a reproduzir uma opinião que não é minha é uma promoção da mesma maneira promover uma coisa sabes porquê se estás a promover uma coisa estás a dar ênfase a essa coisa para as pessoas fazerem essa coisa e estás a dar ênfase a partir do momento em que dizes isto é ilegal em 2016 em 2016 em Portugal isto é ilegal agora é ilegal e as pessoas que acham que aquilo é a morte de um ser humano vão dizer e dizer estás a promover a morte dos seres humanos porque tu ilegalizavas isto e agora permitiste e num panorama legalista e punitivista como é o nosso sistema social as pessoas vão pensar nisso isso só reforça isso só reforça esse tipo de pensamento do outro lado eu nem sequer aceito e não tenho paciência para discutir com esse tipo de pensamento vindo do outro lado porque esse tipo de pensamento já parte que o corpo da mulher está numa posição muito inferior sabe assim tipo que a minha autonomia sobre o meu corpo já está numa posição muito inferior mas o argumento o argumento da autonomia corporal então devia ditar para ti do caso aqui acho que nós concordamos no caso extremo mas no caso comum achas que o período deverá ser ilimitado ou seja até ao dia antes do parto até o momento antes do parto a pessoa pode escolher abortar porque assim que o bebê sai não podes matar certo? eu acho que tem que existir de acordo com a saúde da mulher que está fazendo o processo tipo imagina eu se estiver numa gestação e meu de repente entro num período depressivo e realmente não quero ter uma criança e isso é aos oito meses e meio eu quero ter o direito de poder fazer um aborto tipo não se isso fizer se isso não for maléfico para a minha saúde tipo imagina se não houver mais um método médico né uma maneira de eu fazer um aborto que não vai causar risco para a minha vida e eu tenha que dar a luz a uma criança tipo nesse caso o risco da minha vida realmente existia não existindo risco na minha vida para mim não existe não tem essa a questão do tempo porque imagina se fosse ao contrário não se fosse ao contrário mas se fossem homens a ficar grávidos era completamente diferente eu não quero trazer eu não quero trazer esse exemplo porque se fossem homens a ficar grávidos era a cena era totalmente diferente mas se os homens ficassem grávidos a sociedade não era o que é vivíamos num matriarcado em vez de um patriarcado provavelmente não importa mas eu não quero entrar nesse argumento porque ele já é muito batido imagina tipo é muito fácil sei lá essa decisão sobre o meu próprio corpo sobre o risco a minha própria vida é uma coisa muito sozinha muito solitária que eu posso ter uma pessoa um homem ao meu lado a me apoiar ou a não me apoiar o que seja essa decisão relativa ao meu corpo e ao risco que eu corro de morrer ou não ou de ter uma vida pós isso tendo um filho ou não tendo um filho mas uma vida mas faz-te o caso depressivo ou seja que for por qualquer circunstância em qualquer momento da gravidez eu sei eu falo agora isto é uma pergunta veramente filosófica e se tu tiveres uma depressão pós-parto e tiveres vontade de matar o teu filho é legítimo fazê-lo? não também prejudica muito a tua vida porque está vivo e qual é a diferença entre a criança porque não nasceu pronto e porquê que é nascer o argumento é este porquê que é nascer que indica o início da vida porque temos que decidir em algum sítio porque a consciência é nascer é nascer é tão simples é nascer o puto nasceu está nascido o puto enquanto não nasce é porque sai da mulher a mulher tem um vitelo e sai um vitelo está no mundo então tu defendes o direito ao corpo a qualquer momento um dia antes um dia antes se a mulher não quiser ter só vai saber depressão o puto não quer a minha cena é a integridade física e psicológica da mulher em todos os casos deveria estar em primeiro lugar em primeiro lugar isso nem sequer devia estar sendo discutido porque num primeiro momento a integridade da mulher é o que devia estar já garantido tipo entende porque a mulher tem que lidar com isso sozinha numa sociedade que já é uma sociedade patriarcal em que em parte tipo essa decisão de abortar ou não abortar também é uma decisão difícil não é tipo ah eu vou aqui decidir abortar rapidão ai tá tranquilo e tal só porque eu tenho direito agora é tranquilo tomar essa decisão não é e é uma decisão sozinha é uma coisa solitária tipo ser mulher nesse quesito em vários outros quesitos da vida é uma coisa muito solitária e tipo pro cara é muito fácil pular dentro pular fora tipo as implicações de ai a fama que esse cara vai ter sobre isso não me interessa o que interessa é que depois dessa decisão tomada na minha vida e na vida de um cara tipo as consequências que eu vou ter que eu vou ter que ter por ser mãe por ser mãe solteira que é um outro que é um outro estigma por ter sido uma mulher que abortou tipo e todas o peso disso tem peso no meu trabalho tem peso nas minhas relações sociais tem peso nas minhas próximas relações amorosas tem peso na maneira como eu me relaciono com o mundo que é uma coisa que um cara nunca vai sofrer e por isso nunca vai entender porque a prioridade de ter integridade física e psicológica é muito mais importante não são só homens que defendem esse ponto de vista não eu sei eu sei que há mulheres que defendem esse ponto de vista mas é a mesma coisa já assistiu Handmaid's Tale sim não, não assisti só disso já assistiram o Kondiaya eles colocam em evidência uma coisa que é colocar mulheres contra mulheres que faz parte do próprio patriarcado que é mulheres que são dadas a elas um bocado de poder repetem um padrão opressivo porque quando uma educação você está aqui Paulo Freire adoro essa frase quando uma educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor não é mesmo? então nesse caso quando é dado para uma mulher que já é considerada inferior a um cara em vários aspectos uma sociedade patriarca no geral é dado a ela um mínimo poder de decisão ou é garantido a ela uma coisa que não é garantida a outras mulheres é muito fácil se colocar contra outras mulheres o que eu vejo nesses comportamentos tipo de mulheres que são contra o aborto é porque são mulheres que ainda estão sendo beneficiadas de alguma maneira também desse patriarcado não há outra hipótese não há a hipótese de terem um padrão moral completamente divergente do teu e considerarem podem ter mas esse valor moral vem de onde? se a gente mas tudo tudo o que existe hoje em dia vem disso agora a discussão a discussão é isso está fundamentalmente errado está a meter a moralidade dessa pessoa em cima da outra mas eu não dou isso e tu metes a moralidade das pessoas em cima sempre não mas neste caso ela ou qualquer outra pessoa se é ela que vai dar à luz ela é que tem que ter a última decisão a última decisão tem que ser ela não é a pensar para mim se tem uma pessoa que é contra o aborto mas não é disso que estamos a falar a Camila está a dizer que uma mulher que só concebe que só concebe que uma mulher seja contra o aborto ok e aqui não é não precisa ser só contra o aborto se for uma mulher que defenda o aborto o aborto se for uma mulher não 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 me interpretou mal ou eu falei mal ou me interpretou mal não é isso que eu estou querendo dizer eu estou querendo dizer que em todos os aspectos da sociedade quando a gente consegue atingir uma posição de poder que normalmente não está nas mãos das mulheres é muito fácil a gente escapar e replicar comportamentos opressivos em outras mulheres é isso que estou a tentar falar isso está completamente certo em relação ao aborto mas estás aqui a falar de dois direitos fundamentais contraditórios aliás vários na verdade e um é o direito à vida se chegar aqui uma neurologista que diga eu sou a maior experto do mundo em formação da consciência eu posso dizer-te que a única diferença entre o bebê que está no outro e o bebê que está cá fora é que um respira e o outro não um respira oxigênio o outro respira oxigênio gasificado o outro recebe forma líquida no líquido amniótico e portanto a minha convicção é que a este momento eu determino a este momento e tenho uma posição e há muitas pessoas que pensam quem é que se lembra de estar na barriga da mãe quem é que se lembra de ter nascido e eu concordo contigo e eu concordo contigo eu vou lembrar eu vou lembrar talvez imagina eu vou lembrar talvez o resto da minha vida do trauma que foi imagina eu não conheço nenhuma mulher que esteja feliz em matar um feto não conheço mas eu até hoje das mulheres que conheço dessa porcentagem que tenho na minha cabeça que é entre os 85 e 90% de todas as mulheres que eu já conheci na minha vida que já sofreram um aborto ou espontâneo ou por vontade própria tipo não conheço nenhuma delas que tenha olhado e falado assim cara tipo experiência divina mas esse argumento já ultrapassámos a questão é é muito importante essa parte então vamos pensar assim tu dás muito valor a quem já morreu tu dás muito valor a quem ainda não nasceu sim as pessoas ficam cá que tipo de condições é que uma pessoa que quer abortar depois tem depois sai do hospital e as pessoas estão-se a cagar Castro estás um puto para a adoção fazes bem em trazer isso mas como é evidente eu não te vou responder isso de forma contraditória porque este é um assunto importantíssimo no qual eu concordo contigo portanto eu tenho que trazer eu tenho que externalizar a discussão daí estar mais interessado em saber se uma mulher que seja contra o aborto ou contra o aborto na forma que a Camila está a trazer é necessariamente alguém que interiorizou a opressão do ponto de vista da Camila porque é isso que estamos a chegar qualquer mulher que tenha uma opinião divergente calma aqui ok qualquer neste significado é uma pessoa que interiorizou a opressão de tal maneira que está moralmente errada ok estou só a tentar perceber se este é o último corolário do raciocínio que estamos a estabelecer porque é importante nestes assuntos eu não estou a falar que está moralmente errado não quero que a minha moral passe acima de ninguém mas quero que me seja garantido o direito mínimo de ter a minha integridade física e psicológica garantida concordo é só isso tipo se o Estado me garantir isso as discussões depois disso sobre o que é certo ou o que é errado tem que vir depois da minha integridade não pode vir antes entendeu é tipo as discussões sobre uma mulher ser pró-aborto ou contra-aborto ou não sei o que fazer um aborto ou não querer fazer um aborto isso tem que vir depois pronto e na circunstância em que a tua integridade física está garantida praticamente não é da mesma maneira e eu quero saber em que momento na sociedade na sociedade ô Chico desde toda essa conversa que a gente teve desde o começo que a minha integridade física foi sempre sempre sendo garantida pronto não foi mas repara isto foi só uma muleta de discurso que eu utilizei dentro da probabilidade que exista nossa integridade física não está sempre garantida posso bater com a cabeça ali não é e cair aqui e morro daqui a 10 minutos mas por forças do patriarcado pronto nesse sentido calma a integridade física está tão garantida quanto podes estar naquela tua circunstância de vida ok estás grávida e a tua integridade física está no pico a probabilidade de ficares bem é a maior possível ok numa sociedade num contexto em que a tua integridade física esteja garantida numa sociedade que tenha resolvido este problema mas isto é um hipotético muito grande mas tenha resolvido o problema da integração social dessa mulher basicamente numa sociedade que não seja misógina ok de forma alguma neste caso se quiseres ir pela perspectiva dialética isso é um problema que continua a ser fundamental ou seja a condição humana nesse caso é contextual ou é fundamental depende da sociedade ou depende sempre do indivíduo numa sociedade hipotética não sei mas tipo eu hoje como vivo sendo mulher na sociedade em que vivo sim 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 tipo para mim não existe discussão acerca disso mas isso aí estamos só a repetir as mesmas coisas eu sei concordo e nesta situação hipotética és capaz de formular um pensamento ou seja como mulher pessoa que tem teoricamente tem-se a capacidade de engravidar tens essa mesma opinião como assim o direito à vida poderá sobrepor-se aí imagina direito a qual vida o direito à vida o direito à sobrevivência se quiseres ver assim a pessoa continua a viver pode viver pior mas vive o que acontece num homicídio é que tu roubas o direito à vida de uma pessoa na perspectiva de quem é contra o aborto é que tu roubas o direito à vida daquele ser ok que é algo que tu consideras fundamental a sociedade considera o direito à vida fundamental e eu estou a perguntar se é possível que isto não seja somente contextual da nossa sociedade e que num universo paralelo daqui a 70 mil anos o que for ok esta discussão ética já não se coloca eu posso dizer o que é que eu acho acho que o fundamental a única coisa importante aqui é a pessoa é a pessoa que está cá é a pessoa que tem memórias que tem recordações que tem medos que tem isto tem aquilo um povo tu está a nascer eu estivesse a nascer se em vez de me dar assim para o alçom espetasse uma faca no meio da testa vou dizer uma coisa eu não sabia o que estava-se a passar que consciência é que tu tens quando estás a nascer até sou alguém pode dizer mas a consciência é que tu tens aos 3 dias de vida alguém pode dizer eu lembro-me eu tenho isto eu lembro-me disto eu não me lembro não me lembro não tenho zero consciência agora o que eu sei é que a pessoa a rapariga com 11 anos mais nova se calhar até com 20 com 30 40 50 o que seja até para ter filhos essa pessoa tem memórias tem consciência sente cheira faz isto faz aquilo já fez e é essa pessoa que tem que ser protegida não é a pessoa que não nasceu não é a pessoa que não tem merda nenhuma que está tipo vem de fábrica mas há um momento em que tu sobrepões isso percebes o que eu quero dizer mas sobrepões em que forma nasce é porque nasce porque defini mas sobrepões em que forma mas sobrepões em que forma porque há um momento em que tu não podes matar a criança e para mim aos 13 porque ela continua a ter uma consciência semelhante porque eu digo não muda na consciência daquele ser mas e daí você teria que ter na sociedade um tratamento imagina tipo ah ok a criança nasceu e agora e agora o que que se faz depois disso que tipo de amparo é oferecido segundo este argumento eu posso matar a criança na mesma percebes porque a consciência não 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 Chico Chico não tu não te esforras no outro mas tu normalmente está esmeras nos primeiros meses da tua vida Chico deixa eu falar deixa eu falar imagina tipo a gente não sabe onde está a linha tênue que divide uma coisa viva de uma coisa não viva porque a gente não sabe onde está a linha tênue de consciência de experiência de mundo ok tudo bem não sabendo essa linha Vamos defender a mulher Mas isso é o que eu penso Não sabendo essa linha A prioridade É a integridade da mulher Mas a criança A criança nasceu É muito óbvio que ninguém quer Olhar para uma criança e injetar uma merda Numa criança que você está vendo Porque o peso de você ver uma vida Também existe Também é uma questão contextual Mas imagina, se fosse garantido A essa criança Uma qualidade de vida Pós o seu nascimento E uma qualidade de vida para essa mulher Que teve essa criança Numa sociedade hipotética E essa criança nascesse Mas fossem garantidos direitos básicos E qualidade de vida Para esses dois seres vivos Tipo, ok Mas a gente está falando de uma situação muito top Mas eu nem digo isso Mas como é que eu vou discutir este assunto aqui Entre as pessoas que concordam Mas é que eu nem vou Eu nem vou assim Eu vou dizer isto A sociedade pode garantir Aquela pessoa Todas as O direito de não se responsabilizar Não, todas Ao puto Ao puto Ao que não se nasceu Ao que não nasceu Ao que não nasceu Ao que vai nascer Desculpa Ao que está a nascer Ao que ainda tem uma conexão Não, ao filho Ao que nasceu Pode garantir Todas as condições Para aquela Mas tipo É Formação Amor Todas essas condições Vases Para ele se desenvolver De igual modo Para controlar a gente Para com os outros pares E a mãe Ir ao exemplo Aos oito meses Imagina os oito meses Aos oito meses O puto é um puto Já estás a ver Se nascer aos oito meses Tu olhas Não distingues E aquela mãe Por motivos por exemplo Psicológicos Obviamente que não é Eu quero e vou Não Tens que ser É como eutanasia Não é eu quero e faço Estás a ver Se tu tiveres acompanhamento psicológico E se as pessoas Para algum motivo Repararem que tu Estás numa agonia atroz E não consegues ter aquele puto Estás tipo Não consegues ter O puto morre O puto nem morre Porque não nasce Estás a ver Para mim é assim Não há Não, não, não Mas repara no teu Lápice linguístico É muito relevante Porque há pessoas Que só pensam assim O puto morre Pronto e morre E morre Porque nós estamos-nos a cagar Nós estamos-nos todos a cagar Porque vês Porque aconteceu uma coisa Que é o marco Mas é para ela Para mim é imigual E também é um problema Que essa culpa Ela tipo Imagina Ela existe Ao ver uma criança nascendo Mas ela não existe Ao ver uma mulher sofrendo Numa gestação que não quer Não se vê Exatamente Há muita dificuldade É um sofrimento Tipo quase totalmente invisibilizado Entende? Tipo que não se vê Da maneira tipo Nesse caso O argumento das pessoas Contra aborto Essa culpa Essa coisa visual De ver a criança nascida E tal Não sei o que É uma imagem muito mais forte Do que ver uma mulher Agoniando por uma gravidez Que não quer E tipo Consigo entender Esse lado Ainda não muda Ainda não muda Mas repara Há um argumento Que eu acho Que é dos menos Que é dos menos válidos Do outro lado E não são válidos Que é o da imutabilidade E daí o discurso De pessoas como O Miguel Milhão O resultado Daquela gravidez Levada até ao fim Não é garantido Não é garantidamente positivo Não é garantidamente negativo Ok? O resultado Do aborto É Daí que também Se procura O limite Ou não O limite temporal Dizer até às X semanas Para mim o limite temporal É aquilo que garante Volto a dizer O limite temporal É aquilo que garante A minha integridade física Então eu vou ter este exemplo Imagina Há mulheres Há mulheres que têm Que sangram Tipo que Durante o mês Porém Não tives Que sangram Não é mesmo Uma mulher Passa o mês Não repara Estás a ver Porque está sangrando Não é mesmo Passa dois Passa três Podes dizer Opa já há um bocado De incompetência E não reparaste Não estou ao problema O período Não é como o solo Isso é super falido Não é como o solo Podem tomar Podem Mas é muito comum Que não se note Uma gravidez É muito comum Pronto Chega às cinco semanas Chega aos cinco meses Ou quatro semanas Imagina que era Aquelas barrigas Que não cresce muito Chega às cinco semanas Olha fodeu Reparaste Estás grávida E agora Vais ter um puto Ah pá Imagina Imagina isto Eu nunca pensei nisto Ocorreu-me agora Portanto não sei as implicações Imagina A institucionalização Disto De seguinte modo Fosse em que tempo Fosse da gravidez A mulher descobria Que estava grávida Não importa A medida De foi aqui Foi ali Não A mulher descobria Que estava grávida E depois haveria Um período A sociedade instituiu Um período De decisão De reflexão Vamos por assim Que já acontece Sim Mas mais alargado Entendes Repara Mas é que quanto mais alargado Você fica Mais Tipo imagina Quanto Isso A questão do tempo De uma gestação É crucial Quanto mais você alarga Um tempo de decisão Para ficar ali Tentando ainda Convencer ou não convencer Ou tratar O psicológico De uma mulher Para ter ou não ter Tipo imagina Quanto mais você alarga Esse período temporal Desculpa Não é Não é Um período É É Alargado nas condições Em que existe até agora Porque há sempre um limite Entendes? Sim No caso A legislação brasileira A legislação Então Mas a legislação brasileira Por exemplo Ela permite Ela permite O aborto Em casos De estupro Ou em casos Em que aquilo A gestação Ofereça risco A vida Da gestante E não Pelo que eu entendi Não há limite Pronto Mas nós estamos aqui A falar de um direito Diferente a esse Isso não é um direito Ao aborto Não Isso é um Isso é direito À vida da mulher Isso é um direito À dignidade Mas o que está a dizer É se houver Por exemplo Duas, três semanas Em que a mulher É acompanhada Em que existe um Em que tem tempo Não precisa ser Um acompanhamento É só Resolve este problema Porque isto é A decisão individual Sobre a autonomia corporal E a vida Por que teria que ter Três semanas De alguém Tentando me convencer Ou me educar Sobre uma coisa Que eu simplesmente Não quero Eu não estou a falar De te convencer Estou a falar em que Se calhar Era útil Era útil Uma pessoa Que está a passar por isso Que eu não faço ideia O que é que é Poder Falar com alguém Sobre o que é que está a passar E sei lá Não estou a falar Tipo Não estou a falar Tipo uma coisa Mas isso hoje Já pode ser feito E por que não é feito Num período temporal maior? Porque quanto mais Você avança com uma gestação Maior é o risco De você fazer um aborto Mas esse acompanhamento Psicológico E acesso à informação Ele existe Claro Eu nesse momento Não consigo dizer A qualidade Desse acesso Porque nunca tive Numa situação Em que precisei fazer isso Mas imagina Sei que Por lei Pelo menos aqui Que tive a ler É garantido acesso A um psicólogo É garantido acesso A acompanhamento médico Antes de você tomar Uma decisão Se de fato Que é fazer um aborto Sim E o quão seguro É fazer um aborto Nessa cena Nós concordamos E tem essa probática O que eu quis trazer Não tem nada a ver com isso Tem a ver com O alargamento É do período Até ao qual É permitida A interrupção voluntária Da gravidez Entendes? Porque se tu chegares lá Às 15 semanas Não te é permitido De qualquer forma O que eu estou a dizer é Às 15 semanas Isto da perspectiva do Estado Estamos a falar aqui De uma entidade Uma discussão muito Burocratizada Do acompanhamento A mulher declara ao Estado Estou grávida E a partir desse momento É lhe dado um período Para tomar essa decisão Independentemente De quando for assim Se vai bem na gente Entretanto A pessoa pode escolher antes Mas percebe o que eu quero dizer É que existe uma declaração Do momento da gravidez Porque isto não foi Porque isto é uma questão contextual É uma questão burocratizável Burocratizável Porque é a nossa perceção Percebes onde eu quero chegar Ou é isto É muito recambolesco Eu acho que nem é assim tanto Quanto isso A mulher reconhece Que está grávida E diz ao Estado Estou grávida E o Estado diz Ok A partir de agora Tens este tempo para decidir E podes querer fazer amanhã Tu escordes Durante este período Acaba este período Amiga Já tivesse o período Pois abre Mas também pode abrir Coisas do género A Camila está muito bem devida Mas na mesma Na mesma Você está impondo Um período temporal Em que eu tenho Poder de decisão Sobre o meu corpo Na mesma Só que numa delas Você é em relação A saúde do feto Camila mas tu tens Poder de decisão Sobre o teu corpo A questão é Mas agora o Estado Regula quando eu tenho Poder de decisão Sobre o meu corpo É isso que eu estava falando Imagina isto A Camila Mas o Estado Regula-te isto De qualquer maneira Não é? Porque tu podes fazer Um aborto Te podes fazer Um aborto Se quiseres Imagina isto A Camila Namora com um bacana A Camila aos dois meses Descobre que está grávida A Camila vai ao médico E o médico diz Olha pronto Tenho um mês Para decidir Se quero ou não Abortar Muito bem Aos seis meses É despedida Acontece qualquer merda O namorado morre Ok É de merda Pode acontecer Ela já tinha a decisão feita Vai ter o puto Não é mesmo? Tipo a cena é que O fato de Estás fodido Vai haver linhas Olha se isso acontecer Pode voltar É que em qualquer um Dos dois argumentos Seja pelo avanço da gravidez Ou seja Pelo quando eu aviso A gravidez E o tempo que eu tenho Para tomar uma decisão Ainda está sendo regulamentado O tempo que eu tenho De poder Sobre a autonomia No meu próprio corpo É isso que eu estou a falar Não tu podes chegar lá E dizer no próprio dia Eu quero Tu podes chegar lá E dizer Não estou formado Desse ponto de vista Estou formado do ponto de vista Não tudo bem Ah eu chego lá no dia Quero e vou fazer E já fez Mas se eu falar Depois de 31 dias Eu já não posso A regulação Não é no começo A regulação É se eu tenho um prazo Certo Desde o momento Que eu aviso O meu direito De autonomia Sobre o meu corpo Está sendo regulamentado Na mesma Tipo ele está Está sendo me tirado Um direito de autonomia No meu corpo Só que foi me dado Durante 30 dias Mas depois foi tirado Na mesma É porque a gravidez A situação de gestação É uma situação muito específica Sim E não só é muito específica Como é muito unilateral Porque só acontece Tipo em pessoas que se identificam Como mulheres Né no caso Que possam carregar Que possam carregar uma gestação É unilateral no sentido de que O corpo dessa pessoa consegue carregar uma gestação Pronto Nesse sentido Tipo Não tem outras coisas Mas as pessoas são mulheres Sim Portanto acho que podemos falar Nessa generalização Tudo bem Mas pronto Eu estava só a provocar Pô Imagina Não tem Um Um É uma situação Muito diferente De qualquer outra situação Que você poderia aplicar Uma mesma lógica Sabe Tipo de autonomia Sobre o O O seu corpo Tipo Me fale Uma Uma Um 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 paralelo No corpo de um homem Em que ele teria que tomar uma decisão Tão grande Não existe Ou que tenha um risco tão grande como essa Ou que teria uma regulamentação do Estado Ou qualquer poder Não existe Tem as mesmas implicações Não existe Tipo não tem uma situação Que se assemelha a isso Sabe Tipo não Não tem É uma situação Muito solitária Tanto no sentido De não ter nada parecido Como no sentido De você ter que levar isso Sozinho É Por exemplo Agora Desviando Uma das coisas Que o mais nojo Me mete Mas isso mete mesmo nojo É São os relatos Da maneira Como as pessoas Que vão abortar São tratadas Em muitos sítios Sim Pelos profissionais de saúde Só tirando Se calhar casos Que tem mesmo que ser um aborto Porque senão O bebê morre Ah sim Mas é isso Entende É pá É que tipo Imagina O apoio psicológico Normalmente Em relação ao aborto Não tem tanto a ver Quanto Pelo que eu entendi Não Na maior parte Que você diz Em relação a esses relatos De O que acontece Na relação Médico Mulher Ou na relação Psicólogo Mulher Ou o que seja Nesse assunto É que sempre Se tenta Fazer um convencimento Para que o procedimento Não seja feito Sim Mas basta Mas basta Não haver essa tentativa Se houver O destrato O julgado Sim A maneira A maneira de falar A maneira de olhar A clínica Em que É tudo a favor do aborto Eu já Eu já Acompanhei Amigas minhas Antes Antes e após Imediatamente Após Inclusive E E a situação De fragilidade Daquela pessoa É tão profunda Que o facto De eu A pessoa pode ser Objetora de consciência Mas está ali E é porque aceitou Até mesmo que fosse Obrigada Isso também A violência Obrigar uma pessoa Que seja objetora De consciência A ir contra A sua consciência A pessoa pode escolher Não ir Para fazer uma série De coisas Fazer outro ser humano Sentir-se daquela maneira Claro É uma coisa Que não me Que não me ultrapassará Honestamente Eu acho que esse é Enfim Não quero Cair neste Cair neste poço Bem Afinal Vamos ao tema E mano Acho que o podcast Maior que estamos até hoje Foi Não se calhar Foi Não Foi Às quatro horas Três e meia Três e meia Desculpa lá pessoal Foi ótimo Muito obrigado Para se comportarem Não te esqueças De dizer às pessoas Para se comportarem E direi E quero que se lembrem Que Não se proíbem Abortos Proíbem-se Abortos seguros Essa é que é a verdade E acompanhem As pessoas na vossa vida Queiram passar por isso Eu vi uma história Um relato Sobre isto Não sei se é verdade Sei zero A veracidade disto Mas se é verdade Isto é doente Uma mulher Ia engravidar E abortar Nos Estados Unidos Por um motivo De saúde Tipo A criança Tem Ataques epilétricos E teve de interromper Não foi Porque foi no momento Em que a lei foi Foi derrubada Tipo O aborto marcado Para a semana A seguir à decisão Pois eu não sei Como é que foi Mas eu acho que Mesmo nas clínicas Foi instantânea Que estavam a conhecer Foi instantânea Pois Tiveram nada a lista Foi instantânea E sabes o problema Disse a Word Eu também li sobre isso E pode ir a outro Estado Não Que Estado Tem de ir a outro país Não tem nada Que ir a outro país Aquilo é para os Estados Não Aquilo é Não é Não é É para os Estados O que aquilo faz Os Estados Unidos Imagina Os Estados Unidos Tem um sistema Assente na jurisprudência Ok Houve aquele caso O Roe vs Wade Correto Que estabeleceu O precedente Que foi Aceito a nível nacional Basicamente Ok Portanto A moral Pudesse haver variações O direito fundamental Ao aborto Estava garantido A nível federal Ok Com imensas variações O que acontece É que Estados Que tenham uma lei contrária Neste momento Podem Enforce Enforce Colocá-la em prática Correto Como não existe Então há Estados Unidos Que podem fazer abortos Claro Sim A Califórnia Por exemplo A maioria dos Estados São três Estados Que proíbem liminarmente Ok O Alabama É o pior de todos Sim Ok Faz sentido São os gruinhos Foi Verdadeiro Não é os gruinhos Por isso é que a minha questão é Pode ir abortar outro Estado Pode Aliás Eu vou até O tweet burro da semana Que não foi a semana Foi para ele há dois meses Foi um Um ganda burro De um liberal Que disse que Ah isto vai beneficiar A competição entre Estados Porque mulheres que queiram abortar Nos Estados Unidos Quando se aconteceu O leak Da decisão No political Disse isso Um tuga Vai aumentar a competitividade Entre Estados Porque há mulheres Que vão escolher ir a outros Estados Abortar Então tipo agora Que visão Completamente Absurda Mas eu não me acorde Aquela notícia Das empresas É como se o aborto fosse um negócio É como se o aborto fosse tipo Um mercado O lobby do aborto Olha nós temos transportes públicos Não mas nós temos abortos Fazer tipo aqueles Yellow Buses do aborto Estão a ver Uau 57 Clínica É quase como se eu estivesse pagando Para ir no Airbnb Em um lugar E em outro Sabe Tipo Como se fosse de férias Em algum caso Vai entrar aí para a população Eu vi um vídeo ontem Que foi uma bacana Que é bacana Também acho que é da IEL Que disse Não aguentam Como é que ela disse Não aguentam ter filhos Fechem as pernas Como se foder agora Fosse uma Fosse uma Como é que se diz Uma Como é que se diz Uma coisa que tu Tipo Uma rebelia de classe Estás a ver Ok Tens guito Podes pinar És pobre Os pobres não pinam agora Estás a ver Mas olha Não aguentas Fichar as pernas Ela só falta uma posição Fica E é now Ai nossa senhora Pronto Depois de tudo isto Tens alguma declaração final? Acho que não Só obrigado aí E tchau Obrigado mais uma vez Alguma declaração final João? Ele já está pronto para vazar Também eu E comportem-se E comportem-se Tchau